A número regimental declara aberta a 50ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o rateio dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, do ano de 2022, na rede estadual. O quórum dessa reunião conta com o deputado professor Clayton, membro efetivo dessa comissão, deputado Betão, vice-presidente dessa comissão e deputada Beatriz Serqueira. A presidência torna sem efeito a aprovação do requerimento de comissão 3.564 de 2022, deputado Betão, ocorrida na reunião do dia 30 de 11, por conter erro em sua redação. Informa que foi aprovado na mesma reunião o requerimento de comissão 3.566 de 2022, também do deputado Betão, que contém a redação correta. Desta forma, não há nenhum prejuízo na tramitação da matéria. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Requerimento de autoria do deputado Fernando Pacheco, de número 13.629, requer que seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação, pedido de providência sobre a possibilidade do professor que leciona no sistema prisional do Estado de Minas Gerais, se enquadrar no artigo 1º da Lei nº 11.717, de 27 de dezembro de 1994, que institui o adicional de local de trabalho para o servidor em efetivo exercício em estabelecimento penitenciário, fazendo assim jus ao direito de receber adicional de local de trabalho. Os próximos requerimentos são de autoria conjunta, da deputada Beatriz Serqueira, do deputado Betão e do deputado do professor Cleiton. Requerimento de comissão 13.678, que seja encaminhado a Geraldo Alckmin, coordenação de equipe de transição do presidente da República eleito para o mandato 2023-2026, em Brasília, pedido de providências para que seja revisto o novo ensino médio e o ensino médio em tempo integral, implementado pelo Ministério da Educação e Cultura, e que novas diretrizes sejam estabelecidas a partir do diálogo com as comunidades escolares e profissionais da educação de modo participativo. Essa solicitação é apresentada a partir da avaliação do atual modelo pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Requerimento de comissão 13.679, que seja encaminhada à 25ª Promotoria de Defesa da Educação da Comarca de Belo Horizonte, do Ministério Público, às notas taquigráficas da 48ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater e analisar os prós e contras do novo ensino médio de tempo integral da rede estadual a partir da escuta da comunidade escolar e dos profissionais da educação básica. Requerimento de comissão 13.680, que seja encaminhado a Geraldo Alckmin, coordenação da equipe de transição do presidente da República eleito para o mandato 2023-2026, às notas taquigráficas da 48ª reunião extraordinária desta comissão, teve por finalidade debater e analisar os prós e os contras do novo ensino médio de tempo integral da rede estadual a partir da escuta da comunidade escolar e dos profissionais da educação básica. Requerimento de comissão 13.681, de 2022, que seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação, pedido de informações relativas à implantação do programa de ensino médio em tempo integral da rede estadual, que esclareçam, um, a relação de escolas contempladas nos anos letivos de 2019, 2020, 2021 e 2022. Dois, os valores repassados às escolas de que tratam o item 1. Três, o número de alunos atendidos pelo programa nos anos letivos de 2019, 2020, 2021 e 2022. Quatro, as taxas de evasão e abandono nas turmas de ensino médio das escolas contempladas pelo programa de ensino médio de tempo integral nos mesmos anos. Cinco, se foi realizado o diagnóstico prévio de estrutura das escolas em que o ensino médio de tempo integral foi implementado. Requerimento de comissão 13.674, que seja formulado o voto de congratulações com Júlio César de Abreu pelo valoroso trabalho desempenhado, junto às atividades da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na 19ª Legislatura, de fevereiro de 2019 a janeiro de 2023. Que seja formulado o requerimento de comissão 13.675, voto de congratulações com Ana Cristina de Carvalho Pontes, pelo valoroso trabalho desempenhado junto às atividades da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa da 19ª Legislatura. Requerimento de comissão 13.676, que seja formulado o voto de congratulações com Tomás Souza de Resende, pelo valoroso trabalho desempenhado, junto às atividades da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Requerimento de comissão 13.677, que seja formulado o voto de congratulações com Elson de Souza, pelo valoroso trabalho desempenhado, junto às atividades da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Requerimento de comissão 13.673, que seja formulado o voto de congratulações com Gustavo Rafael da Silva Faria, pelo valoroso trabalho desempenhado, junto às atividades da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Requerimento de comissão 13.686, que seja formulado o voto de congratulações com Maria Paula Miranda, pelo valoroso trabalho desempenhado, junto às atividades da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Requerimento de comissão 13.682, que seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação, pediu de providências para que realize o diagnóstico da estrutura das escolas atendidas pelo Programa do Ensino Médio de Tempo Integral, que leve em consideração os seguintes aspectos. Um, quantidade de salas de aulas. Dois, relação de estudantes por sala de aula. Três, condições das cozinhas, refeitórios, áreas de prática esportiva, banheiros, sala dos professores e de estrutura elétrica e hidráulica das escolas atendidas. Quatro, quantidade de salas de informática e condições de equipamento. Cinco, oferta das instalações acessíveis a pessoas com deficiência. Requerimento de comissão 13.668, 2022, que seja formulado voto de congratulações com Celina de Souza Teixeira, pelo valoroso trabalho desempenhado junto à Comissão de Educação da Assembleia. Requerimento 13.669, que seja formulado voto de congratulações com Ricardo Luiz Ras de Zupo, pelo valoroso trabalho desempenhado junto às atividades da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Requerimento de comissão 13.670, de 2022, que seja formulado voto de congratulações com Adilson de Brito, pelo valoroso trabalho desempenhado junto às atividades da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Requerimento de comissão 13.671, que seja formulado voto de congratulações com Marcelo Magno da Cunha. O requerimento de comissão 13.672, voto de congratulações com Juliana Cota Duarte. E o requerimento 13.667, voto de congratulações com Cristiane Marçal dos Santos Martins, todos pelo valoroso trabalho desempenhado junto à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Ainda, o requerimento 13.665, voto de congratulações com Adriana Cláudia Teixeira de Souza pelo valoroso trabalho desempenhado junto às atividades da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Requerimento de comissão 13.666, que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para ofertar à família o ensino médio regular diurno em todas as escolas que ofertam o ensino médio de tempo integral. Requerimento de comissão. Que seja encaminhado ao Ministério da Educação, pedido de providências para pagamento imediato das pousas de pesquisa, da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior CAPES e reestabelecimento integral do orçamento das universidades federais. Requerimento de autoria, deputado Betão, Beatriz Serqueira e professor Cleiton. São esses os requerimentos que são de autoria conjunta e vou submetê-los agora à votação. A deputada e os deputados que discordam dos requerimentos que serão votados em bloco, por favor, se manifestem, se são contrários, por favor, se manifestem pelo chat ou ao microfone. Não há manifestações em contrário, os requerimentos foram todos aprovados. Faça a presidência dos trabalhos ao deputado Betão para a votação de requerimento de minha autoria. Boa tarde a todos e todas. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Seja formulado voto com congratulações pós-mortem com a professora Maria Helena Gabriel, por sua valorosa e destacada atuação na vida pedagógica, bem como pela sua história de luta em defesa de uma educação pública e de qualidade. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Seja formulado voto com congratulações pós-mortem com a professora Maria Nazaré dos Santos, por sua valorosa e destacada atuação na vida pedagógica, bem como pela sua história de luta em defesa de uma educação pública e de qualidade. Voto de congratulações pós-mortem com o professor Alexandre Flauzino da Silva, por sua valorosa e destacada atuação na vida pedagógica, bem como pela sua história de luta em defesa de uma educação pública e de qualidade. Da deputada Beatriz Serqueira. Requer a realização de uma audiência para a entrega dos votos de congratulações aprovados pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Pergunto a algum deputado, deputada, se quer destacar algum requerimento. Não havendo, nós vamos colocar em votação em bloco. Os deputados e deputadas que concordam com os requerimentos apresentados, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo à presidência, deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Passa assim. Nós faremos essa homenagem ao final dos nossos trabalhos e já me comprometo em fazer a entrega das homenagens durante o congresso do Sindhute. As placas homenageando a nossa querida Fufa, Maria Helena e o Alexandre. Está bem? Vou suspender os trabalhos por um minuto, só para a gente verificar uma questão aqui. Está bem? A reunião que compreende a audiência pública. Nós vamos dividir esse momento. Estamos aguardando ainda a confirmação da chegada de um representante do governo do Estado, que foram convidadas várias secretarias. Mas, antes, então, nós vamos dividir em dois momentos. Nós, lamentavelmente, fomos surpreendidos com mais um corte na execução do orçamento do Ministério da Educação, o que trouxe prejuízos irreparáveis à continuidade, à sobrevivência, inclusive, porque o corte foi nas bolsas dos nossos estudantes e pesquisadores. Então, nós vamos, nesse primeiro momento, convidar a Carla Teixeira, que é a coordenadora-geral da APG, da UFMG, para vir aqui fazer a sua fala, a sua saudação. Carla, nós aprovamos, por favor. Nós aprovamos, inclusive, já um posicionamento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia pelo imediato restabelecimento do pagamento de bolsas. É só ela? Boa tarde a todas e todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu me chamo Carla Teixeira, sou estudante de doutorado em História da UFMG e também sou coordenadora-geral da Associação de Pós-Graduandos da UFMG. Gostaria de agradecer a deputada Bia Serqueiro, o deputado Betão e o professor Clayton também pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez, denunciando o desprezo do governo Bolsonaro com a educação. Ele vem mostrando isso desde o início do governo dele, quando ele foi efetivando sucessivos cortes. E, durante a pandemia, nós vimos isso de maneira muito mais explícita, quando ele ficava tentando enfiar na população, utilizando o vírus como uma arma biológica, remédios que não tinham nenhuma eficácia, enquanto as universidades tentavam fazer pesquisa, tentavam efetivar uma vacina que funcionasse e que pudesse tirar a população da situação de completo abandono que o governo dele ofereceu para nós. Esse recente corte mostra que o governo Bolsonaro proporcionou uma política de desmonte das políticas públicas no Brasil. A universidade pública é um patrimônio do povo brasileiro, não foi uma coisa que começou ontem, nós estamos há gerações e décadas construindo a estrutura de pesquisa que nós temos no nosso país. Vale a pena mencionar que os impactos desses cortes não afetam só os pesquisadores, são 200 mil pesquisadores no Brasil que não vão receber os seus salários no mês de dezembro, porque o governo Bolsonaro não tem responsabilidade e a menor consideração com o desenvolvimento do nosso país. Acho que vale também mencionar o quanto esses cortes impactam a comunidade, qualquer atividade que vai ser feita, dependendo da estrutura da UFMG, no nosso caso aqui em Belo Horizonte, mas em qualquer outra universidade ou instituto federal do país, estão comprometidos. Nós estamos falando do hospital universitário, dos serviços mais variados de fisioterapia, de odontologia, serviços terapêuticos em geral. Tudo isso fica inviabilizado. Nós temos diversos pesquisadores que dependem de laboratórios, dependem da manutenção da estrutura da universidade. Nós estamos falando de pesquisas de meses, pessoal, que podem ser comprometidas e ter que começar do zero, porque o governo não vai garantir a continuidade dessa verba. Isso também mostra o completo descaso do ministro da Educação, Paulo Guedes, que é um parasita, nunca produziu nada, e fica tratando o servidor como se fosse lixo, enquanto, na verdade, ele é um parasita do mercado financeiro, que não corresponde aos anseios do povo brasileiro, que decidiu que esse governo não deveria continuar. Do que nos livramos? Não do que nos livramos. Nós estamos na rua, os pós-graduandos estão mobilizados, nós temos a tendência de aumentar essa mobilização ao longo da semana. O país vai passar o Réveillon em chamas. O Bolsonaro vai entender que com a educação não se mexe. E a liberação do fundo do Fundeb é outra situação muito importante para nós. Eu também sou professora de educação básica, eu sei muito bem o que nós passamos dentro da escola pública, o desrespeito, que é o descaso, o clima de violência que se instala por conta da falta de estrutura e de compromisso dos governos, que não têm qualquer vontade de melhorar ou de garantir a subsistência da vida da população. Para finalizar, é importante dizer que a situação da estrutura das universidades estão profundamente comprometidas. Não é por acaso que essa situação veio à tona agora, em dezembro. Vale a pena mencionar que o governo Bolsonaro, em momento nenhum, comunicou à população que essa crise estava por vir. Foi o GT de transição que trouxe e tornou público que não haveria dinheiro para pagar os estudantes e a estrutura da universidade. Então, isso tudo faz com que nós percebamos que há uma disputa no nosso país entre um grupo de pessoas, que somos nós, que nos preocupamos com o bem-estar da população, nos preocupamos com um projeto de soberania, um projeto de desenvolvimento que garanta um Brasil independente e que cuide da sua população, que não utilize um vírus como arma biológica para promover um genocídio. O próximo passo é mandar o Bolsonaro para a cadeia, e isso que ele está fazendo é um crime. Bolsonaro é um genocida. Será uma luta árdua, mas eu tenho certeza que nós venceremos. Não será fácil, mas venceremos. Um abraço, companheiros. Vamos fortes. Obrigada. Obrigada. Carla, quero dizer, conte com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós acabamos de aprovar, requerimento de autoria do deputado Betão, deputado professor Cleiton e deputada Beatriz Serqueira, um posicionamento pelo imediato, pagamento das bolsas pelo restabelecimento do orçamento do MEC. A situação é criminosa, é absurda. E contem conosco aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia que nós estamos juntos e juntas nessa batalha. Nessa e tantas outras em defesa da educação pública. Então, sempre contem conosco e tenho certeza que contem com os profissionais da educação básica que estão aqui fazendo a luta pela justa execução do orçamento do Estado em relação aos recursos do Fundeb. Nosso posicionamento já está definido, já está público, votado, e a Assembleia Legislativa se soma, então, a essa importante luta. E vamos vencê-la. Vamos vencê-la. Obrigada. Nós vamos... Você quer falar alguma coisa antes? Posso começar dessa resposta? Sim, você falou bem. Sobre isso. Com a palavra o deputado Betão. Rapidamente, gente, é por essas situações que foram relatadas agora pela companheira e outras situações, e outras, e outras, e outras, e outras, tantas, que a população brasileira deu essa extraordinária vitória para o companheiro Lula. Não pela diferença de votos, mas pelos enfrentamentos que nós tivemos que fazer a toda uma política de desmonte do Estado, a todo um processo de aparelhamento do Estado nesse último período, principalmente de junho e julho para cá, com PECs, kamikazes, todo tipo de estrutura que foi utilizada, com fake news, as bilionárias, e coisas do tipo para tentar ganhar a eleição, e a população brasileira conseguiu reverter esse processo. Isso não acontece em qualquer país. Era um candidato que estava se colocando para uma reeleição, Então, é a primeira vez que, no Brasil, um candidato, um presidente que se coloca na reeleição, ele perde, mesmo utilizando toda a máquina do Estado como foi utilizada. Por isso que nós temos que ficar atentos, exigir o respeito ao voto popular, que é o que estão fazendo pelas portas dos quartéis afora, que nós estamos... Ontem estava brincando que eu assisti um vídeo do pessoal batendo continência ontem para um cara que estava fantasiado de Transformer. Depois daquela do pedir o sinal para essa terrestre, coisas do tipo, no Transformer. E garantir também a presença na posse, no dia 1º de janeiro, em Brasília. Tem várias organizações, sindicatos, preparando caravanas, e é importante que as pessoas estejam lá, porque nós vamos colocar 350 mil pessoas em Brasília para garantir a posse do companheiro Lula e a gente poder transformar esse país. Obrigado, Bia. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada, deputado Betão. Vamos agora aos nossos trabalhos. Deputado professor Clayton, quando quiser fazer uso da palavra, só me dizer aqui. Deputado professor Clayton, ele está conosco virtualmente, assim como está conosco virtualmente também o deputado federal Rogério Corrêa. Imagino que o deputado federal Rogério Corrêa é direto de Brasília, dos trabalhos em Brasília. Então, vamos compor a nossa mesa. Está conosco também virtualmente o Diego Severino Rossi, que é economista e coordenador técnico do Diese, na subsessão do Sindhute. Obrigada, Rogério. Diego, mais uma vez, pela presença aqui conosco. Já estão todos. Silas e Felipe. Quero convidar para compor a mesa conosco Denise de Paulo Romano, que é coordenadora-geral do Sindhute, categoria mobilizada, para estar aqui na audiência de hoje. Convidar Silas Fagundes de Carvalho, subsecretário da Subsecretaria de Administração da Secretaria do Estado da Educação, aqui representando o secretário Igor Alvarenga. Bem-vindo também, Silas. Bom dia, Silas. Como vai, Silas? Boa tarde. E nós também aguardamos a chegada do Felipe Afonso Costa, superintendente central de Administração Financeira da Secretaria do Estado da Fazenda, que aqui vai representar o secretário do Estado da Fazenda, Gustavo de Oliveira Barbosa. As duas secretarias foram convidadas, não é isso? Aqui o Silas também está representando, a representação dupla, não é, Silas? Está representando o secretário de Educação e o secretário de Planejamento e Gestão. Nós convidamos as três secretarias, Planejamento, Fazenda e Educação, para que ninguém possa dizer que não é comigo, tem que olhar contra a secretaria. A gente vai resolver tudo aqui nessa audiência, não é isso? Pelo menos é a nossa intenção, é a nossa disposição. Eu vou começar os trabalhos, então, passando as considerações do Diego. O Diego está conosco virtualmente. agradecer, Diego, pela presença mais uma vez, te passo a palavra. Diego, você tem uma apresentação, não é isso? A apresentação já está aqui? Isso, Bia. Então, lembrando, enquanto coloca a apresentação, sempre vai ficar disponível no site da Assembleia para todas as pessoas que quiserem ter acesso, acompanhar, fica sempre disponível, não é? Então, com você a palavra para as suas considerações, Diego. Boa tarde. O microfone está bom aí? Sim, sim. Agradecer mais uma vez o convite, justificar por que dessa vez eu não pude ir presencialmente, porque desde o domingo eu estou com sintomas de dor no corpo, febre, então, para evitar qualquer contato com outras pessoas, eu optei por ficar aqui remotamente com vocês. E agradecer o convite mais uma vez, cumprimentar o deputado federal Rogério Correio, o deputado professor Cleito, o deputado Betão, cumprimentar a Bia, cumprimentar a Denise e o Silas, representante do governo. Bom, para a gente começar a falar um pouquinho dessa questão do pagamento de abono de recursos do Cumberb, eu vou contar rapidamente um pouquinho do histórico. Pode passar, por favor? O que que é? O que que eu estou chamando de abono? Pode passar o slide, por favor? O que que acontece? A gente chama de rateio do Fundeb, que na verdade é um pagamento de abono, certo? Então, popularmente é dito isso, rateio do Fundeb. Por que que é conhecido como rateio do Fundeb? Porque até então não existia menção da palavra abono, rateio, nenhuma legislação a respeito do Fundeb, desde até da época quando era o Fundeb. Então, o que que acontecia? Principalmente quando começou o Fundeb, a gente tinha questões de que os governos não atingiam o mínimo, no caso da época, 60%. Então, eles iam, pegavam um recurso lá e dividiam esses trabalhadores de educação para alcançar o mínimo. Essa é a prática que vinha acontecendo durante muito tempo. Depois deu uma parada com a maioria dos municípios e governos pagando acima do limite mínimo. E ano passado, por conta daquela enorme quantidade do aumento da arrecadação somente por conta da elevação dos combustíveis, teve um aumento de transferência de recursos no Fundeb. muitas prefeituras tinham que gastar. E voltou a questão do pagamento do abono, do rateio. Foi isso. E foram dadas algumas... E deplogo depois disso também. Pode passar, por favor. Na Lei 14.256, de 27 de dezembro do ano passado, foi acrescentado a atual lei do Fundeb, um dispositivo que explica um pouco quais são as despesas que podem compor a remuneração para calcular o mínimo constitucional, o mínimo de 70%. Que fala que para computar, calcular todo o mínimo, você vai considerar todas as despesas que são, por causa da reajuste salarial, abono, aumento de salário, atualização ou correção. Então, o que isso significa? Significa que o que antes era computado, mas não estava implícito, agora está na lei. Ou seja, você pode fazer o pagamento do abono e ele ser computado dentro do mínimo de 70%. E o que acontece? A gente está acostumado do pagamento desse abono ser simplesmente no final do ano. porque tem que atingir o mínimo. Mas essa norma, com agora, deixando bem claro a analisação que pode ser pago o abono para o compra, isso não impede também que o abono pode ser pago em qualquer período do ano. Porque se na exemplificação da lei você coloca o abono e o aumento de salário, por exemplo, se o governo Zema desse o aumento de salário agora em dezembro, sendo que o mínimo já estivesse concedido. O governo estaria fazendo alguma prática ilegal? Não. Porque a questão do pagamento do abono não tem a questão do período, quando que ele pode ser concedido. Ele poderia dar um outro reajumixe agora e na hora que for somar lá mesmo, estando acima de 70%, e na hora que for somar ia estar um valor maior ainda. Então, assim, como o abono está nesse mesmo rol, então o abono, ele pode ser dado no mês de janeiro, fevereiro, março, pode ser dado se já tiver intrapassado o limite. Por quê? Porque se deu o abono, a hora que calcular lá, se hoje está em 73, 74, vai passar para 75, 76? Isso não impede, entendeu? Então, a questão desse senso comum que foi feito durante anos, de que o abono só pode ser pago para chegar no mínimo de 70%, agora, quando você faz essa definição na lei, colocando quais são os tipos de remuneração que podem compor, entendeu? Isso aí a gente já pode desconsiderar, né? Então, a gente já tem uma nova lógica a partir dessa legislação que se qualquer governo quiser pagar abono, ele pode pagar em qualquer período do ano. Da mesma forma que o reajuste salarial pode ser pago em qualquer período do ano, o pagamento do abono também, ou a correção salarial, ou uma alteração no plano de carreira, ou a bonificação, estando ou não acima dos 70% ao longo do ano. Pode passar, por favor? Então, vamos relembrar do que a gente já comentou no ano passado, quem são as pessoas que podem receber o abono do FUDEB se o governo optar em pagar. Lembrando, né, que aqui nós estamos falando para a questão da rede salarial, mas essas informações se me valem para as redes municipais, para as prefeituras, então, na luta local também, essas informações, por exceção dos dados que são da rede salarial, mas toda a outra análise ela pode ser utilizada também para negociar com as prefeituras, né? Então, quem pode receber o abono do FUDEB? Indiferentemente do que foi ano passado, ano passado, o abono do FUDEB era concedido apenas para os profissionais do magistério, tá? E com a nova legislação, que também foi nessa carta de 206, os profissionais da educação básica agora são todos que trabalham na educação desde que os seus cargos estejam presente na estrutura do plano de carreira, que é o caso aqui do estado de Minas Gerais, que todas as carreiras fazem parte do quadro único, então, todos os profissionais englobam, podem estar recebendo, né? Então, aqueles municípios onde um auxiliar de serviço motorista não faz parte do quadro, ele ficaria de fora do abono. Então, por que isso, né? Porque quem vai receber o abono é quem pode ser pago com os recursos do FUDEB. Então, é essa a explicação. Pode passar, por favor? E aqui, esse gráfico, que é para mostrar para vocês como que é o comportamento, como foi utilizado ao longo dos anos, desde 2002, porque é a informação que tem no Importante Asparência, que é a partir de 2002, como foram utilizados os recursos do FUNDEF e os recursos do FUNDEB, nesse período. Você vê aí que em 2002, em 2003, menos da metade, 40%, eram utilizados com o pagamento da remuneração e mais de 60% com outras despesas. Mas, a partir de 2004 até o ano de 2020, em média, o Estado gastou com os recursos do FUNDEB com pagamento de remuneração, variando de 86% a 98%. Aqui não é aquele limite mínimo, tá certo? Aqui é o quê? Pegou o recurso do FUNDEB e pagou o pessoal dentro dos 70%, dentro dos 30%, ou no período que era dentro dos 60%, dentro dos 40%. Porque dentro dos 30% também pode-se pagar a remuneração do pessoal. Então, a gente tem, passamos aí quase 16 anos utilizando praticamente todo o FUNDEB com pagamento de pessoal. E, a partir de 2021, a gente tem uma quebra, uma mudança, onde recursos do FUNDEB são destinados para outros programas do governo, não só pagamento de pessoal, e você tem uma queda. Então, assim, desde 2021, e esse ano também está assim, você tem esse patamar. O recurso do FUNDEB, que eles eram utilizados quase na sua totalidade para pagamento do FUNDEB, agora está sendo utilizado para outras coisas, como, por exemplo, o próprio, após esse ano de 2021, o próprio projeto Mãos Dados, que está sendo destinado a recursos do FUNDEB para ele. nesse caso. Então, e outros programas, que isso é uma política que o governo adotou, que tirou recursos para pagamento da remuneração para outras despesas. Pode passar, por favor? E uma coisa interessante que a gente tem que saber é que nos demonstrativos, que, no caso, aqui do governo do Estado são publicados pela Secretaria de Fazenda, existe lá a parte referente à aplicação dos recursos em educação, para verificar se está cumprindo 70%, investimento mínimo de 25%, mas, ao finalzinho dele, tem uma tabela que se chama Controle da Disponibilidade Financeira e Conciliação Bancária. O que é isso? É para verificar se o que está sendo feito na contabilidade está batendo com o que está no caixa, com o que está lá no extrato bancário. É isso que é o objetivo disso aí. E lá no finalzinho, na última linha dessa tabela, você tem o saldo financeiro conciliado ou o saldo bancário, ou seja, que é o valor que, pelo menos, deveria estar na conta bancária do Estado relativo ao Fundeb e também tem da CES lá. Então, resumindo, esse saldo bancário, esse saldo financeiro conciliado, é o saldo bancário que representa todo o valor do recurso do Fundeb que foi depositado ao longo do ano e de anos anteriores que está na conta bancária. No caso, sempre referente ao último, publicar-se no último relatório resumido da educação orçamentária, que é o quinto de mestre. atualmente, todas as informações vêm do valor que se tinha no mês de outubro, 31 de outubro de 2022. Pode passar, por favor? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, no dia 31 de 10, a gente tinha um saldo bancário lá de 2 bilhões e 540 milhões de reais. Só que aí, em novembro, a gente teve. Aqui é uma estimativa de tentar atualizar essa tabela que é publicada inicialmente, que a nova vai ser só no dia 31 de janeiro, do ano que vem. Então, a gente tenta fazer uma estimativa. Então, quem entrou de recurso do Fundeb em novembro? 878 milhões da receita do Fundeb, 62 milhões de aplicação financeira, 6 milhões de restituições de receita do Fundeb. E teve também, nesse período, tem a ser pago 716 milhões de reais a pagar, teve uma despesa de 458 milhões e já estava empenhado no mês de novembro, já estava empenhado, liquidado, é pago no orçamento do Estado o valor 13º de 460 milhões de reais. No mês de dezembro, agora, mantém-se o saldo bancário ainda, naquela época em que a gente tem como de saber ao certo a gente manteve. A gente entrou de receita do dia 1º até o dia de hoje, até o dia 7, 114, quase 115 milhões de reais. A aplicação financeira e restituição no portal de transparência ainda não tem as receitas de dezembro. Os restos a pagar continuam mesmo, porque o valor que estava em novembro ainda também não foi deduzido no valor de dezembro. E tivemos as despesas de 72 milhões de reais e mais 15 milhões que foram gastos empenhados em cuidados e pagos em dezembro referente ao 13º salário. Então, se a gente somar o que deve ser somado, que são as receitas e as despesas, a gente teria um saldo considerando que o Estado pagasse todos os restos a pagar de 1 bilhão 380 milhões de reais. Caso o Estado não pague ou o se apagar esse ano ou quando, o saldo que estaria na conta hoje é de 2 bilhões, quase 2 bilhões e 100 milhões de reais. Pode passar, por favor? E o que acontece? A gente tem que entender também que a questão desse saldo de recursos do Fundeb, que a lei, todas as organizações do Fundeb falaram, sempre disseram que o recurso do Fundeb é para ser utilizado no ano que é recebido. Ou seja, você não é para ficar fazendo caixa com o recurso do Fundeb. E a mudança que teve, que antes era o limite máximo de 5%, que poderia ser gasto no primeiro trimestre do ano seguinte, agora é 10% para ser gasto até o final do primeiro quadrimestre. Ou seja, de todos os recursos que o Estado receber do Fundeb desse ano, em tese, ele teria que gastar tudo esse ano, mas pode deixar um pouquinho para o ano seguinte. Mas no ano seguinte, ele tem que zerar esse saldo. O que a gente viu que aconteceu, por exemplo, no ano passado, o dinheiro encaixa no Fundeb. No dia 31 de dezembro de 2021, era de 3 bilhões, arredondando em 500 milhões de reais. Já no primeiro trimestre deste ano, foi reduzido para 2 bilhões e 400, depois foi aumentando 3 bilhões no segundo, 3 bilhões no terceiro, no quarto trimestre teve uma queda que caiu para 2,546 e no quinto, 2,540. Ou seja, mesmo com o reajuste salarial dado em maio, maio, abril, ainda assim, não foi toda absorvida esse recurso. Ou seja, com as receitas que têm para entrar, com as receitas que já entram, que têm para entrar, como o décimo terceiro já está empenhado pelo menos no portal da transparência, então, em tese, não vai ser necessário utilizar todo esse saldo. Certo? Ah, o governo vai falar assim, ah, mas o saldo que a gente coloca lá no conceito, você quer de 1 bilhão e alguma coisa. diz, bom, que o governo explique o que é esse saldo financeiro bancário. Certo? Porque a função desse demonstrativo é mostrar o que tem na contabilidade e o que tem na conta bancária. Então, se colocou lá na informação da parte de superágio financeiro, que foi 1 bilhão e alguma coisa, não os 3 bilhões que estava lá, e aí, que se esse 1 bilhão já foi executado, mas tem o restante que está lá. Então, isso tem que ser esclarecido, porque a gente precisa ter certeza de onde estava esse dinheiro, porque 2 bilhões e meio de recursos que tinha na conta para depois vir falar que não tem, que está tudo comprometido. A gente pode ver que ao longo do ano ele não estava comprometido. O saldo continuou um patamar alto. Então, o dinheiro em caixa tem. Então, esperamos que finalmente venha alguma explicação para poder se questionar. Não tem esse, falar que não tem esse dinheiro em caixa, explique aonde foi parar esse dinheiro. E pode passar, por favor, para finalizar. Mas ainda não. Então, se a gente for considerar o valor disponível sem descontar os euros a pagar, o que poderia ser concedido para todo mundo, para quase 239 mil trabalhadores em educação, seria algo em torno de 8.700 reais. se você considerar que o governo vai pagar todos os euros a pagar, o valor que sobraria lá, aqueles 1 bilhão de alguma coisa que eu mostrei anteriormente, esse valor seria de 5.700, considerando que for, o Estado pegue todo o valor do saldo e faça o pagamento do abono. E agora, por fim, pode passar, por favor, lembrar também que o saldo não está maior porque o Estado deixou de arrecadar recursos do Fundeb por conta da municipalização, ou seja, os alunos do ano passado constavam no censo do Estado, só que como esse ano já não estão mais, o Estado repassa o valor que ele recebeu do Fundeb para as prefeituras. E, além disso, também teve outros repasses referentes à construção do que estava previsto. Então, foi algo que já foram passados para as prefeituras em cerca de 800 milhões de reais, que é um recurso que poderia ter sido investido nas portas de escolas, até para a valorização, enfim. Então, ou seja, isso ano que vem vai ter esse impacto também, porque tem municipalização ocorrendo esse ano e isso vai acontecer ano que vem. Vai ter menos recursos para a valorização profissional por conta da municipalização também. Então, era isso que o Tim está apresentando para vocês e fica à disposição aqui para qualquer dia. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Diego. Só volta a apresentação, a penúltima folha, só para eu confirmar, por favor. Isso, é isso que eu queria de novo. Então, considerando que na folha de pagamento do mês de outubro, que é o último dado disponível, são 239.040 trabalhadores em educação dativa e que todo o saldo estimado até 4 de dezembro de 2022 seja pago em abono, o valor do abono, popularmente a gente chama de rateio, R$ 8.776,58 para cada trabalhador. Fazendo o mesmo raciocínio, considerando que o governo inclua os restos a pagar pagando esse ano, estão diminuindo do valor total de saldo de dinheiro existente hoje na conta, o valor do abono seria de R$ 5.777,25. Nunca se pode deixar para trás os centavos, R$ 0,25. Eu vou passar as considerações agora do deputado Rogério Correia, que está conosco virtualmente também, depois a gente volta para os convidados presenciais aqui. deputado Rogério Correia, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, deputada Beatriz Siqueira. Primeiro, agradecê-la mais uma vez pelo convite de poder participar, mesmo que virtualmente, desta importante audiência pública sobre o rateio do Fundeb. Eu estou em Brasília e por esse motivo não pude estar presencialmente. Cumprimentar também o deputado professor Clayton, um prazer revê-lo virtualmente também, deputado Betão. Muito obrigado a todos vocês e cumprimentar também a todos os trabalhadores, trabalhadoras de educação, nossos colegas que estão aí presentes, que vêm na plateia, através da nossa querida Denise Romano, que manda um abraço então para o nosso sindiúte. Olha, eu prestei bastante atenção aí nos dados do GES e é preciso ressaltar que um rateio que varia aí de 5.700 a 8.700 demonstra um governo com má vontade de resolver os problemas reais do piso salarial que a categoria há muito cobra do governo Zema para que ele fosse aplicado durante esses quatro anos. E mais ainda um gasto de 800 milhões com um projeto de municipalização são o chamado mãos dadas e como a deputada Beatriz costuma dizer é mãos dadas com ninguém e na verdade este é o programa. Então há um dispêndio de mais 800 milhões para se municipalizar o ensino o que é um problema também para as prefeituras nós já conversamos sobre isso porque as prefeituras recebem o ensino fundamental e depois vão ficar sem recursos para a educação infantil. Faço um parêntese professor Cleico Betão e Bia para dizer o seguinte para o ano que vem é uma previsão de corte no orçamento que o Bolsonaro enviou para cá de 96,6% da educação infantil no Brasil. Imagina como que os prefeitos vão poder arcar com a educação infantil se estão recebendo a municipalização do governo do estado como uma certa pressão para dizer o mínimo através de 800 milhões que ele já destinou para isso. Então esses dados do GES precisam realmente de uma boa análise sobre a falta de prioridade que tem se dado a questão da educação em mim. Quero ressaltar também que este saldo do Fundeb pelo que eu entendi aí varia de 2 bilhões a 2 bilhões e meio ele advém também da nova legislação que nós aprovamos no governo aqui na Câmara Federal e no Congresso através do novo Fundeb que estipula o mínimo de 70% para o pagamento pessoal que antes era de 60%. E pelo que eu entendi o governo Zema que ao invés de colocar este custeio para o pessoal no limite vem abaixando o custeio com o pessoal do Fundeb. então fica aqui a pergunta por que que o governo Zema trabalhou na justiça para retirar direitos dos trabalhadores em especial do piso salarial? Ora, nós tivemos conquistas que foram conquistas de luta que estabeleceram um piso salarial para a jornada de 24 horas semanais que é o piso nacional para as 8 carreiras do ministério e o governo e o governo vai à justiça derrubar uma conquista tão importante ao invés de fazer essa negociação. Ora, com um rateio que varia de 5.700 a 8.700 o governo poderia muito bem estar pagando piso salarial para a educação em Minas Gerais conforme foi determinado pela Constituição no ano de 2018. Então, mostra-se claramente a má vontade do governo com a valorização do trabalhador e do trabalhador da educação. Eu concluo esse ponto dizendo, portanto, que tem toda a minha solidariedade os sindiúte e os trabalhadores da educação que lutam agora por esse rateio e que isso se estenda também aos municípios de toda Minas Gerais porque certamente tem recurso para rateio o que poderia ser uma política de reajuste salarial e não apenas de rateio no final do ano. Então, acho que essa é a luta que o sindicato vem fazendo e que eu quero reforçar. Aproveito, deputada Beatriz, para convidá-los amanhã também ao Betão, ao Cleito e a todos vocês para uma audiência pública que vocês aprovaram também através dos três deputados um requerimento semelhante, mas amanhã às nove horas da manhã nós estaremos realizando aqui na Câmara Federal a discussão sobre os cortes orçamentários do governo federal com a educação pública para o ano que vem e os cortes que estão sem uma ideia. As universidades tiveram um corte agora de fim de ano de 431 milhões. aos institutos federais um corte de 208 milhões e as bolsas do CAPES que eu vi aí a estudante a Carla da APG denunciando foram 200 mil bolsas cortadas no Brasil com valor de aproximadamente 200 milhões. Isso tem colocado as universidades e institutos federais sem condições de terminar o ano. nós fizemos o levantamento a Universidade Federal de Uberlândia está com 71 reais nas contas foi confiscado do governo federal nesse último corte que foi feito. A UFMG soltou uma nota dizendo que está sem recurso para pagar água, luz e os terceirizados que são contratados. este é o quadro que o governo Bolsonaro está deixando as universidades neste final de ano e institutos federais aqui no Brasil. Agora, além disso, para o ano que vem como eu disse tem corte na educação infantil no orçamento de 96%, corte na alimentação escolar, cortes em todos os programas. A comissão de transição está trabalhando agora para a vinda dia primeiro do governo presidente Lula está estarecendo de ver como está a condição no Brasil e o orçamento do ano que vem. Então, eu peço a vocês o apoio para que a gente possa aprovar o que nós estamos chamando aqui da PEC da Bolsa Família que é uma emergência para que no ano que vem a gente possa pagar aquilo que foi compromisso de campanha de pagar 600 reais para quem passa fome no Brasil e são 33 milhões de pessoas que passam fome 10 milhões de crianças que a gente possa pagar esses 600 reais mais 150 reais por crianças que são geralmente crianças que são nossos alunos na rede do grupo e que passam também fome no Brasil que nem sequer dinheiro para alimentação escolar nós estamos tendo. Então, aprovar esta PEC é possibilitar o combate à fome no que vem. Mas é também liberar no orçamento federal um valor em torno de 105 bilhões para tapar o buraco do orçamento do ano que vem para estes pontos. Só na educação nós vimos uma necessidade de ter um aporte a mais de 15 bilhões de reais. Isso não será possível se não aprovarmos esta proposta de meia constitucional que na prática acaba com o tal teto de gastos pelo menos na questão referente ao Bolsa Família. Depois nós vamos ter que acabar com esse teto de gastos na educação também porque não é possível proibir um governo de fazer investimento na educação pública no Brasil. Para não dizer que só falei de coisas complicadas e ruins quero deixar também pelo menos duas notícias boas. A primeira é que o nosso grupo de trabalho faz parte dele o GT do trabalho está recomendando ao presidente Lula que já no primeiro dia do seu governo faça uma mensagem retirando da pauta aqui do Congresso Nacional a tal PEC 32 da deforma administrativa aquela que visa privatizar a prestação de serviço público no Brasil e que seria uma pá de cal na educação pública. Então estamos recomendando ao presidente Lula que esta PEC seja retirada e vocês acompanharam e junto comigo aqui vocês foram fundamentais na luta para que esta PEC não fosse aprovada. Valeu a pena portanto a luta que nós fizemos estamos prestes a ficar longe dela livre dela e estabelecer uma mesa de negociação que é o que estamos indicando a partir do primeiro dia do governo presidente Lula. E a segunda notícia que eu quero dar uma notícia boa o Betão citou aí o que estão fazendo os tais patrióticos que estão agora sendo chamados de patriotários nas portas dos quartéis e aqui em Brasília no dia de hoje um desse patriotário que é chamado empresário Milton Baldin foi preso no acampamento do exército lá no que estava convocando atiradores de elite para o ato da posse do presidente Lula. Então parabéns também ao Supremo Tribunal Federal que agiu contra esses atos antidemocráticos mas a principal ação será mesmo a mobilização social para a garantia da democracia. Então boa luta aí pelo rateio que o governador Zema caia na real e negocie o pagamento piso salarial aos trabalhadores de educação que é uma conquista fundamental que foi feita pelo Sindicato por vocês. Parabéns aí Vilbeira você o Cleiton e o Betão parabéns por estarem aí novamente com o deputado do Soduaiz e nós estaremos aí de novo com vocês sempre na luta por uma educação pública de qualidade. Grande abraço. Obrigada deputado Rogério Correia bons trabalhos aí em Brasília muito obrigado pela sua presença e participação que conosco boa audiência amanhã sobre essa situação absurda dos cortes da execução absurda não criminosa absurda é muito subjetivo um corte desse é criminoso que está sendo feito pelo governo Bolsonaro. Nós vamos agora então... Sim. Só lembro que você é nossa convidada para representar a Comissão de Educação da Assembleia para também colocar a situação aqui aí de Minas nesse quadro complicada das universidades eu conto com você também lá na mesa dos nossos trabalhos virtualmente também estendo o convite ao Cleito e ao Betão obrigado. Muito obrigado deputado estaremos participando com vossa excelência eu quero antes de passar então para os nossos demais convidados aqui presencialmente no auditório José de Alencar volta a apresentação do Dieze por favor tem uma questão lá que eu acho que é importante resgatá-la porque a gente já tem uma memória das lutas que vão sendo feitas volta um pouco mais eu quero uma tabela agora um pouquinho mais aqui essa o que eu queria chamar a atenção e aí eu vou deixar esse registro inclusive para os colegas deputados estaduais porque no primeiro semestre nós fizemos uma luta necessária coerente correta legal pelo reajuste de 33,24% e alguns deputados que discordavam eles nos acusaram de estar fazendo algo que não tinha amparo na realidade então se nós pegarmos aqui todo o saldo vocês podem escolher o saldo que vocês quiserem o tempo inteiro o dinheiro acumulado do Fundeb existia e era o suficiente para custear o reajuste de 33,24% então esse estudo que mostra aqui nós dizíamos isso aqui na Assembleia gente a Assembleia tem a obrigação de acompanhar a execução do orçamento do Estado não é porque a gente vota o orçamento a gente vai votar as contas do governador depois então aqui nós finalizamos 2021 com o dinheiro necessário no Fundeb para custear o reajuste do piso salarial que nós lutamos e foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa o governo vetou nós derrubamos o veto e ele judicializou terminamos 2021 com dinheiro suficiente para custear todo o reajuste da educação não esse dado aí de 10% mas os 33,24% e aqui não consta o saldo da cota salária educação que também tem um saldo muito robusto de alguns muitos milhões chegamos a bilhões de saldo também do custo aluno da cota salária educação desculpa custo aluno não cota salária educação nós finalizamos 2021 com recursos e aí durante todo o ano quando foi votado olha aí o valor em 30 do 4 de 2000 e 2022 3 bilhões esse recurso custearia o reajuste gente é do ano inteiro não é daquele mês não nós apresentamos os dados aqui outro dia deputado Betão vai se lembrar nos debates aqui da comissão não fomos nenhum de nós três mas um outro deputado disse que nós votamos algo que não era possível e nós contestamos nós votamos algo possível aqui o recurso estava aqui se o recurso não está sendo utilizado para os fins devidos e a diferença é que se no reajuste contempla todos os aposentados com paridade porque contempla carreira essa é a dureza desse debate porque quando você investe no tempo certo você investe no vencimento básico você investe na política e nos direitos de carreira todos os aposentados com paridade imediatamente recebem na mesma proporção coisa que nos abonos do Fundeb a relação não é mais a mesma então eu queria destacar que durante todo o ano de 2022 esse dinheiro existia e antes de passar para os nossos próximos convidados eu também peguei a memória de onde nós estávamos em 2021 então nós aqui na Assembleia deputado Betão no dia 1º de dezembro de 2021 foi o Assembleia Fiscaliza com a presença na época da Secretaria de Estado da Educação todos nós cobramos o rateio antes do dia 1º veio o primeiro secretário se eu não me engano 28 de novembro ou perto disso secretário da Fazenda que não soube dizer o que seria feito porque segundo ele não é ele que decide o dinheiro da Educação nós escutamos essa resposta depois nós perguntamos questionamos a secretária de Educação na sequência nós fizemos o mesmo questionamento e a mesma reivindicação a ser plague ao secretário de governo e antes disso antes disso no mesmo dia que o secretário da Fazenda esteve aqui na Assembleia de manhã memória de professor é isso mesmo ele esteve de manhã à tarde nós fizemos uma audiência sobre Fundeb com a presença do Tribunal de Contas do Estado na mesa com os dados relacionados ao que poderia e o que não poderia ser feito em relação aos recursos do Fundeb e quais foram as respostas que nós ouvimos da Secretaria da Fazenda à Educação CEPLAG e SEGOV SEGOV Secretaria de Governo o dinheiro já está empenhado é o que eu espero não ouvir aqui hoje o dinheiro já está empenhado não o dinheiro está lá mas ele está todo comprometido a categoria fez uma manifestação na véspera de Natal se não me engano 22 de dezembro na cidade administrativa provavelmente muitos que estão aqui estavam nessa mesma manifestação na cidade administrativa véspera de Natal e quando nós nos assustamos apareceu o Papai Noel que não estava vestido de vermelho porque esse Papai Noel tem problema com vermelho mas apareceu no dia 23 em lives em anúncios de rede social anunciando o rateio o dinheiro que de todos os secretários diziam ou que não sabiam ou que o dinheiro já estava empenhado comprometido já tinha sido gasto e precisava só pagar a conta no dia 23 de janeiro de dezembro o Papai Noel nos trouxe o rateio desculpa o Papai Noel é a ironia por ter sido feito na véspera de Natal nós passamos o mês de novembro e dezembro inteiro fazendo essa discussão só que o rateio ele veio o presente veio amassado veio com a caixa toda bagunçada porque fez uma distorção na própria categoria com aquela falsa ideia da escola transformação que teria que ser melhor bonificada do que os demais colegas e excluiu um monte de gente então excluiu os trabalhadores das SRS que são inclusive profissionais do magistério são carreiras do magistério foram excluídos isso só foi resolvido quando judicializado pelo CINDIUT em um acordo no tribunal foi no tribunal no tribunal de justiça excluiu os servidores da fundação Helena Tipof que faziam jus também ao recurso também resolvido na mediação da ação ajuizada pelo CINDIUT e excluiu os profissionais da educação que trabalham no colégio Tiradentes e a gente foi demonstrando o tempo inteiro nesse período de dezembro janeiro fevereiro que todos esses trabalhadores tinham direito a receber então a exclusão por isso que é isso a caixa veio toda amassada veio toda errada do que deveria ter sido feito estou pegando essa memória para dizer que esse debate não é novo e os dados que o Diego aponta volta mais um pouquinho mais uns dois slides é esse slide nós tínhamos de fato na rede uma memória de que todo o dinheiro do Fundeb era investido no salário vocês percebem como é que está mudando? por que que está mudando? por que que parte essa é uma pergunta que eu deixo para os nossos convidados do governo se não puderem responder hoje semana que vem tem a Assembleia Fiscaliza eu estou com a mesma disposição de sempre a gente vai continuar lá na Assembleia Fiscaliza que inclusive a segunda-feira é a primeira que é a nossa da educação dia 12 de repente aquilo que sempre olha só se nós pegarmos um corte 2014 até quer dizer sempre os recursos do Fundeb eram investidos na remuneração mas é importante investir em outras coisas mas a questão é que está rebaixando as condições salariais para investir em outras coisas daquilo que historicamente quer dizer a categoria está hoje mais empobrecida do que estava um ano atrás essa é a real do que está acontecendo na rede estadual o salário hoje está comprando menos do que estava comprando há um ano atrás e assim sucessivamente com o ano anterior a pergunta que eu faço aqui e começarei em 2023 fazendo qual é a política remuneratória do governo Zema para a educação porque só discutir reposição de inflação não cabe na educação porque tem recurso vinculado tem política nacional de piso salarial porque ele foi ao judiciário destruir a política remuneratória conquistada pela categoria não sei se vocês sabem mas o governo também está questionando o adverb sim o governo quer que o tribunal de justiça retire o direito de receber o adicional de valorização da educação básica o adverb por decisão judicial por que não manda um projetinho aqui para a Assembleia e enfrenta o processo legislativo não vai no judiciário tentar retirar o adverb é a terceira vez começou retirando o direito da opção remuneratória dos diretores apostilados foi que está judicializado e foi retirado sem terminar o processo administrativo sem terminar o julgamento porque ainda até onde nós acompanhamos não teve decisão final mas aí sem decisão final o governo já começou a abrir processo administrativo disciplinar para retirar dinheiro para ver acertos dos aposentados diretores aposentados apostilados na sequência a política do piso que é a emenda constitucional e a lei 21.710 e agora a última novidade é tentar por decisão no tribunal de justiça retirar o direito vai sobrar o que é a outra pergunta que estou fazendo aqui vai sobrar o que cada vez menos nós vamos ver essa tabelinha aqui do jeitinho que está aqui diminuindo porque cada vez o verdinho e o vermelhinho vão aumentando e o azul vai diminuindo esse é o nosso futuro próximo então esse questionamento que a gente precisa começar a se fazer aqui qual é a política remuneratória do governo Zema porque chegar ao final do ano para precisar discutir rateio é porque deu errado o ano todo a gente não tinha que estar aqui discutindo rateio a verdade é essa nós não tínhamos que estar aqui discutindo rateio não era para ter 2 bilhões e meio em caixa de dinheiro do Fundeb em dezembro de 2022 com a miséria que o governo está impondo a vida dos profissionais de educação então são essas as questões algumas os convidados que estão aqui terão autonomia para responder as outras não mas essa audiência ela cumpre a função de dizer isso olha nós sabemos que tem dinheiro não nos façam de bobos quando será o rateio ou o abono dos recursos acumulados do dinheiro do Fundeb será de 5 mil ou será de 8 mil a questão agora nesse mês de dezembro é essa porque se finalizar dezembro sem rateio o que o governo fez com o dinheiro depois não nos peçam para vir aprovar contas do governador aqui na Assembleia Legislativa porque esse dia inclusive ele vai chegar e me parece que está batendo a porta inclusive esse dia são essas as questões essa memória os questionamentos e vamos ver o que o governo nos apresenta sobre os recursos se nós vamos viver a mesma onda que nós vivemos em 2021 de todo mundo dizer que o dinheiro está comprometido aí a gente vai olhar lá no 31 de dezembro de novo alguns bilhões mas aí a gente começa o ano sem política remuneratória e com o dinheiro que deveria ter sido investido na carreira e no salário no mínimo no abono o governo vai negar de novo é isso que nós vamos ver aqui nessa audiência e nos desdobramentos porque semana que vem a gente também tem a Assembleia Fiscaliza aqui na casa eu consulto se os colegas querem fazer considerações antes vamos ouvir o governo deputado Bertão deputado Clayton quer falar agora eu gostaria sim deputado deputado sim com a palavra com a palavra boa tarde boa tarde presidenta boa tarde deputado Bertão deputado Rogério Corrêa que não está aqui mais mas alguém da equipe deve estar acompanhando a todos que estão na mesa mas de uma forma muito especial a todos os profissionais de educação quero justificar a minha ausência presencial hoje se completa sete dias de uma cirurgia um tanto quanto evasiva e por isso até que eu solicitei deputado Beatriz participar nesse primeiro momento que eu não estou podendo ficar muito tempo sentado então eu vou continuar acompanhando a audiência continuar acompanhando as participações de uma maneira onde eu consiga repousar melhor mas eu gostaria de dar uma contribuição primeiro que eu não gostaria de me dirigir especificamente nessa pauta aos profissionais de educação gostaria inclusive que a minha fala e ela vai ser reproduzida está sendo reproduzida nesse momento pelos canais de comunicação da Assembleia depois eu vou colocar nas minhas redes sociais mas para que as famílias mineiras elas também tivessem compreensão e entendimento do que se está discutindo e o que se está debatendo nesse momento o que eu falo das famílias mineiras esse ano presidenta nós acompanhamos aí uma legítima greve que foi feita organizada e aí eu saúdo aí o papel do Sinjute da Denise Romano que está nessa mesa como grande liderança da educação uma greve que foi construída exatamente para solicitar aquilo que o deputado Rogério Correia muito bem lembrou de um Estado que não cumpre o piso nacional de um Estado que a apresentação do GES e outra que eu tenho aqui em mãos e já já vou falar dela demonstra que não se paga o piso salarial em Minas Gerais por uma mera questão de opção política tenho aqui nas minhas mãos deixa eu até procurar aqui está aqui tem nas minhas mãos população mineira o contra-cheque de uma professora eu vou aqui poupar o nome por questões éticas mas o contra-cheque que muita gente que está aqui nos assistindo muita gente que está presente no auditório Zé de Alencar conhece bem essa realidade o contra-cheque de uma professora que mostra que ela com uma carga horária de 30 horas semanais ela recebe 2.350 reais e 49 centavos o que que eu quero chamar a atenção quero chamar a atenção que essa professora está sendo lesada mensalmente um valor de 1.495 reais e 14 centavos ou seja o governo do estado deixa de pagar mensalmente para essa professora aproximadamente 1.500 reais essa é a realidade de um estado que quando a gente analisa as contas a gente percebe claramente que é um estado que não prioriza a educação o Diego sabe disso e eu gostaria de também me dirigir a todos os profissionais de educação para dizer que essa não priorização presidenta Beatriz deputado e demais convidados ela está posta numa questão simples nós estamos falando de uma arrecadação que foi demonstrada através de uma brilhante apresentação mas uma arrecadação que poderia ser muito maior muito maior porque se negligencia a educação e essa arrecadação do Fundeb só não é maior porque nós não temos hoje nenhum tipo de política educacional que ataque a invasão escolar que hoje é um fator de perda de recursos e também com essa questão fatídica levantada pelo deputado Rogério Corrêa nessa trágica opção pelo processo de municipalização das nossas escolas tratando de números aqui só para vocês entenderem o que eu quero dizer nós temos o seguinte problema deputada Beatriz Sequeira deputado Betão e a todos que estão nos assistindo nós temos um problema porque Minas Gerais hoje tem direito de receber 52 milhões de recursos do Fundeb do que é rateado entre os estados por conta dessa negligência enquanto pasmem a complementação do Fundeb na verdade esse é o termo correto complementação do Fundeb a complementação para a Bahia vai ser de 4 bilhões e 337 milhões a complementação do Fundeb para o Maranhão vai ser de 4 bilhões e 371 milhões a complementação para o Ceará na casa dos 2 bilhões e 800 bilhões a complementação para o Pará na casa dos 3 bilhões 460 milhões e a complementação do Fundeb para Minas Gerais de 52 milhões vejam que tragédia que é isso a tragédia que se reflete diretamente no contra-cheque dessa professora a tragédia que se reflete diretamente nessa política de não pagamento do piso e a tragédia que se reflete nessa discussão que eu concordo plenamente presidenta com a vossa silência de que ela não deveria ser discutida e eu estou aqui apreensivo porque a apreensão é de ouvir o que nós ouvimos e a senhora resgatou muito bem da secretária de educação naquele dia primeiro de dezembro na Assembleia fiscaliza dizendo que não iria ter abono que não ia ter rateio do Fundeb para os professores porque tudo já estava comprometido com o pagamento do 13º salário o 13º salário seria o suficiente para empenhar todos os recursos gastos com a questão salarial dos profissionais de educação agora eu também fui consultar eu sabia que o Diese estaria presente como sempre brilhantemente o Diego é um parceiro da nossa da nossa comissão de educação ciência e tecnologia agora eu consultei também pedi que uma outra entidade a quem eu tenho aqui total confiança e eu tenho a plena convicção que é um sindicato muito parceiro do Sinjute a Denise pode falar e pode confirmar o que eu vou dizer que é o Sinfas Físico e eu solicitei aos profissionais do Sinfas Físico que fizessem também Diego que fizessem também deputados a sua conta e a diferença Diego a diferença pessoal ela é muito tênue é uma diferença aqui mínima de 13% só que com as informações que vem da Secretaria da Fazenda a esse profissional que é um doutor em contabilidade pública que fez as contas de que alguns recursos ainda estão para entrar no mês de dezembro é o abono o rateio ele chega próximo a 10 mil reais para o profissional de educação então a diferença dos 8.700 uma diferença de quase 1.300 reais mas essa é a notícia os recursos que nós temos hoje e os que estão para entrar eles possibilitam a proximidade de 10 mil reais ou profissional de educação no estado de minas gerais isso se o recurso for colocado onde ele devidamente deve ser colocado agora é bom lembrar também deputada Beatriz Serqueira e vossa excelência sabe muito bem disso que o abono do ano passado foi o menor abono dado no Brasil esse presente de natal como a senhora bem disse que surgiu de repente até por conta da mobilização dos próprios servidores da educação nas redes sociais do governador é interessante a gente ter um governador que é movido muito pelas redes sociais talvez hoje a gente comece também um movimento nas redes sociais dele para dizer tire a mão do nosso FUDEB ou tire o pé do nosso FUDEB porque ele pertence aos profissionais de educação e outra coisa que aconteceu é que eu chamo a atenção dos representantes do governo que aí estão além de pagarem um rateio entre os menores do Brasil e aí vamos lembrar que eu tenho um contra-cheque aqui também que me chegou deputado Betão 1960 reais só que tem um detalhe aqui esse contra-cheque de 1960 reais ele tem um desconto previdenciário que é ilegal não se faz desconto previdenciário em abono salarial então queria também deputada Beatriz Sirqueira deputado Betão que nós encaminhássemos ao Tribunal de Contas do Estado um requerimento para que os professores sejam ressarcidos nesse desconto ilegal que foi feito com o abono salarial que foi pago no ano passado eu quero encerrar dizendo a população mineira como professor que sou que muitos acham que professores tem privilégios por terem duas férias por ano aquelas coisas que nós ouvimos que reclamam de barriga cheia mas eu quero lembrar a população mineira nós estamos discutindo aqui uma educação que tem um dos piores vencimentos pagos aos professores de ensino básico do país e em total afronta aquilo que estabelece a lei do piso nacional dos professores de ensino básico aquilo que diz a constituição mineira além do péssimo salário nós estamos falando de profissionais que gastam do próprio bolso material didático enfeite cartolina xerons impressão de provas e outras despesas que muitas vezes a gente sabe que o estado se recusa a pagar enfim infelizmente estamos um estado em que a educação está jogada as traças desprezada de certa forma sobretudo do que diz respeito ao vencimento dos seus profissionais mas acreditando aqui que amanhã pode ser melhor e com o intuito de fiscalizarmos que é o nosso papel de legislativo trazemos aqui a verdade aos profissionais de educação hoje vocês têm direito a receber um abono que varia desses 5.700 a 10.000 reais por duas entidades que nos apresentaram aqui ontem com essa comissão com esse deputado e nós estaremos firmes para que aquilo que não é favor aquilo que é direito adquirido seja de fato efetivado aos profissionais de educação de Minas Gerais obrigado presidente nós que agradecemos deputado professor Cleiton estimamos pronta a recuperação agradecer vossa excelência esse seria um período da sua recuperação pós cirurgia e se comprometeu a estar conosco assim como esteve em outras atividades também mesmo após a cirurgia gratidão o Diego nos lembrou aqui que o saldo atual da Kese que eu havia comentado nesse momento é de 3 bilhões de reais é gente quando a gente vai se dedica a acompanhar o orçamento então a gente vai vendo os recursos e acompanhando de uma forma mais que são informações públicas na verdade não tem nenhum segredo aí não essas informações são públicas vou passar porque eu citei cota salário e educação nas minhas considerações ele deixou aqui no chat para a gente qual que é o saldo atual recurso inclusive que pode ser utilizado para pagamento de todo o pessoal administrativo ano passado nós trouxemos essa informação uma nota técnica do tribunal de contas do estado como também o tribunal de contas já nos disse que o reajuste de 33% ele não entra no limite prudencial porque vinha de um comando constitucional quer dizer nós temos todo esse histórico aí já demonstrando além de ser justa é uma luta legal e que tem amparo no orçamento do estado então não é não é meramente uma luta reivindicatória desconectada da realidade ou do orçamento do estado estado que teve nesse período todo em que pese chorando muito mas ele teve nesse período todo receitas extras né gente vale lembrar isso também receitas extras do período da pandemia que eu vi recentemente que os repasses não foram feitos corretamente aos municípios na área da saúde nós vamos tratar disso na semana que vem aqui na assembleia e receitas extras do crime da Vale né o assassinato da Vale rendeu ao estado alguns bilhões e vai tendo aí essa receita extra com o qual vai fazendo a política que foi o acordo que ele fez com a Vale mediado aí participando os órgãos de justiça o crime da Vale o primeiro o segundo crime da Vale rendeu recursos para o estado o estado fez negociação fez um acordo com isso o acordo foi o que 36 bilhões né dos quais 11 bilhões passarão pelo caixa do estado o estado não teve recurso extra nesse período e já está em negociação os próximos quatro anos com dinheiro extra porque o primeiro crime da Vale lá de 2015 ele está negociando né então ele está com uma receita extra permanente e mais ainda que beneficiado de uma ação do governo do PT que ele nunca gosta de falar sobre isso ou fala só no termo da PT-fobia mas ele pegou o lucro de uma ação do PT que suspendeu o pagamento da dívida com a União então ele é o único governador aí nos últimos sei lá 15, 20 anos alguma coisa do gênero que não fez pagamento das parcelas da dívida olha como que a vida foi boa né para o atual governo do estado com receitas extras não pagando dívida graças ao governo do PT eu vou passar agora as considerações dos nossos convidados para que eles tragam as informações tem apresentação também a apresentação lembrando fica sempre disponível no site de assembleia para que todos possam acompanhar falará conosco então o Silas Fagundes o Silas é subsecretário da subsecretaria de administração da secretaria de estado da educação que aqui está representando o secretário de educação Igor Alvarenga e também a secretária de planejamento e gestão Luísa Cardoso Barreto nós convidamos as três secretarias na educação fazenda planejamento e gestão Silas bem-vindo à comissão de educação ciência e tecnologia com a palavra para suas considerações boa tarde a todas e todos queria aqui cumprimentar cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira o deputado Betão professor Cleito o deputado Rogério Correia e aí os profissionais aqui presentes essa questão do Fundeb ela é uma questão importante porque de discutir porque ela representa uma receita importante para a educação então ela e aí com a lei do novo Fundeb ela houve algumas alterações importantes principalmente na definição que antes era só profissionais do magistério agora os profissionais da educação básica e é interessante que nós temos duas definições de profissionais da educação básica uma do artigo 61 da LDB e uma da nova lei do Fundeb então isso é importante dependendo da análise que você fizer pode gerar divergência e assim essa questão da execução do Fundeb ela é muito complicada do ponto de vista de execução porque nós temos regra para cumprir então assim de tudo a receita que entra no mínimo no mínimo 70% nós temos que aplicar gastar com remuneração de profissionais de educação básica isso é mínimo e aí tem uma outra regra que eu posso reprogramar 10% para o exercício subsequente como o Diego bem diz para ser aplicado no primeiro quadrimestre do exercício subsequente isso por quê? porque nós trabalhamos com uma previsão de receita a gente geralmente em 2022 o Estado estimou a receita que ele prevê cada ano que vem e também com base nisso prevê as despesas então o Estado trabalha com previsão e às vezes essa previsão ela nos surpreende como foi em 2021 porque se você pegar o exercício de 2021 um ano que ainda foi um ano considerado um ano de pandemia que nós ficamos 2020 praticamente fechado e aí o primeiro semestre de 2021 também e começou a ser liberado a partir do segundo semestre e aí nós tivemos uma surpresa que a receita isso não foi só do Fundeb a receita de um modo geral houve um aumento significativo porque a média de aumento de uma receita de um exercício para o outro é de 5% a 8% e aí em 2021 a receita aumentou 25% isso aí a gente só tem o número exato em que dia no dia 30 de dezembro porque você tem imposto que cai no dia 10 que são os principais dia 10 20 e 30 então assim a gente tem que estimar quanto que vai cair no dia 30 de dezembro só que no dia 30 se tiver um boom na receita eu não tenho como gastar porque o ano encerrou então a gente tenta trabalhar dentro de um planejamento e lembrando assim que o Fundeb ele é uma fonte importante de financiamento da educação somada-se a outras fontes como o 5% dos recursos ordinários do Tesouro e o importante destacar também que a a a rede estadual principalmente a parte de infraestrutura ela ficou e quem é professor sabe muito bem disso sucateada porque ficou um longo período sem investimento e aí a gente o que aconteceu gente peraí só um pouquinho ele vai retomar pessoal nós vamos combinar de ouvir integralmente toda a contribuição do Silas na sequência nós temos mais convidados e na sequência essa audiência ela é muito importante porque como a gente consegue tanto eu quanto o Betão quanto o Cleiton somos deputados e deputada reeleitos e reeleita então a gente consegue dar uma sequência de trabalhos na execução do orçamento na fiscalização de políticas públicas que nos é muito importante então todas as respostas aqui hoje são muito importantes porque na segunda-feira o secretário estará aqui o secretário então em que pese a gente não trata a audiência como um evento mas como parte de um processo segunda-tarde o secretário de educação está aqui e o secretário da fazenda estará aqui semana que vem a de planejamento estará aqui o de governo estará aqui porque a Assembleia convoca periodicamente os secretários que estão obrigados a comparecer à Assembleia então a audiência de hoje ela vai nos fundamentar para a luta desse mês de dezembro inteiro se caso a gente não consiga aqui ter uma resposta positiva de que sim terá o rateio de quanto terá o rateio porque a fala dos filhos não terminou a gente pode terminar inclusive com esse encaminhamento estou levando ao governador o governador vai nos dizer de quanto será o rateio é possível esse encaminhamento até o final dos trabalhos então nós vamos ouvi-lo integralmente integralmente com todo o tempo que você precisar nós estamos aqui para isso e vamos dar os encaminhamentos deputado Betão ainda falará nós podemos votar encaminhamentos aqui da comissão ainda nessa audiência então é isso não é isso então nós vamos ouvi-lo integralmente porque quando a gente às vezes manifesta e porventura interrompe corta uma linha de raciocínio a gente vem de uma história de luta da educação com toda a legitimidade enfim vamos ouvi-lo e vamos dar sequência porque a luta está sendo feita pode ser? pode ser Silvio pode ser por favor às vezes assim a gente eu por exemplo na secretaria eu gosto o Diego sabe muito bem disso que a gente acompanha a gente no Consfundeb tem também o representante do Sindhúrdio no Consfundeb a gente lá a gente escuta muito mas assim a gente tem que escutar para ver o que pode ser feito e a partir daí a gente surge ideia surge uma série de coisas então assim essa questão do Fundeb ela é muito sensível justamente por causa disso porque foi um fundo criado principalmente para valorizar o profissional do magistério tanto que está no nome não é isso? só que ela não é só assim a finalidade dela se você for lá na LDB no artigo 70 tem uma série de coisas que o ente seja Estado seja município ou seja União tem que cumprir então lá você tem o artigo 70 da LDB o que é despesa e no artigo 71 o que não é e aí a gente o Estado ele tem uma receita que considera entre as fontes de arrecadação o Fundeb como a principal dela e os recursos ordinários que é a diferença que os Fundeb são 20% dos impostos estaduais e tem os 5% então isso é importante deixar claro assim que às vezes a gente tem que conjugar também a valorização do profissional do magistério da educação básica desculpa mas também a gente tem que pensar no investimento na melhoria do espaço físico das escolas dos equipamentos do custeio como foi disso o Betão bem disse aqui e eu fui testemunha disso no passado que eu visitei algumas escolas que as escolas teve um período que não tinha recurso para comprar gás então assim isso aqui eu não estou inventando se quiser pode perguntar para a rede então assim eu cheguei numa superintendência regional que na hora que eu comecei a apresentar os diretores começaram a chorar eu chorei junto com eles porque realmente não tinha dinheiro para comprar gás e aí o diretor tirando do do bolso para manter a escola minimamente funcionando então assim de lá para cá a gente veio aperfeiçoando o planejamento para que todas as áreas da educação sejam atendidas de forma satisfatória porque não adianta assim eu costumo ter principalmente assim as palestras que eu dou para um time por exemplo secretários principais eu falei não adianta você ter um excelente salário se você não tem uma condição de trabalho digna na escola o que eu chamo condição digna uma escola bem estruturada uma escola com equipamentos adequados então isso também é importante a gente salientar pode passar por favor então aqui mais ou menos o Diego ele falou sobre isso foi uma das principais mudanças que a nova lei do Fundeb trouxe que é a questão da proporcionalidade de 60% para 70% e também mudou o público-alvo porque antes era 60% para os profissionais do magistério que eram professores especialistas e inspetores e hoje é 70% para os profissionais da educação básica então essa composição ela muda na forma de apurar então assim você aumenta um pouco o público mas também aumenta o volume de recursos a ser destinado para esses profissionais então assim e aí foi importante essa lei que saiu no final de 2021 para ser mais preciso do dia 22 de dezembro de 2021 aonde criou o seguinte porque em função do excesso de arrecadação que teve no exercício de 2021 que foi se identificando ao longo do exercício de 2021 e principalmente assim a dificuldade dos municípios em gastar a aplicar a cumprir os 70% o que a lei trouxe duas alterações importantes que eu falei aqui no início uma que mudou a definição de profissionais de educação básica se você pegar lá da lei do Fundeb e a do artigo 61 do LDB elas não batem então criou para a lei do Fundeb com o recurso do Fundeb uma nova definição de profissionais aonde abarcou todos os profissionais da superintendência do órgão central das escolas aí vai desde do ASB até ou passando pelo diretor a superintendente e tal isso foi importante porque e aí criou-se já a obrigatória no caso do não cumprimento e aí o Diego ele também ele na fala dele ele fala isso não precisa esperar chegar em dezembro é por isso que nós que tem a fazenda publica bimestralmente o relatório resumido da execução orçamentária demonstrando quanto que arrecadou e quanto que gastou esse relatório após a sua publicação que acontece 30 dias no mês subsequente é enviado para a equipe técnica do tribunal que faz um ajuste falando olha vocês estão gastando de acordo ou vocês não estão gastando de acordo nesse ponto e aí a gente vai trabalhando com o tribunal de contas nesse sentido então o tribunal de contas vai sinalizando essa despesa aqui não é educação você pode tirar essa aqui você não considerou mais é então a gente vai trabalhando de que forma que a execução dos recursos da educação aconteça da forma que ela tem que acontecer ela tem que chegar onde tem que chegar e aí a gente 2021 pode passar a próxima por favor foi importante assim que até o pagamento da folha de novembro que acontece no quinto dia 8 de dezembro o índice de 70% estava até tranquilo estava em torno de 71% pelas nossas contas que nós fizemos já pela receita arrecadada pela despesa realizada o problema foi exatamente a arrecadação no mês de dezembro e aí a gente foi fazendo e aí chegamos num consenso que de duas uma ou a gente ia ficar muito próximo dos 70% ou a gente não ia atingir os 70% e aí a gente nós temos o princípio da da prudência a gente nunca tenta gastar o limite 70% você sempre joga uma gordura porque pode ser que o tribunal na hora que for fazer a análise das contas para apresentar o relatório para a Assembleia pode glosar alguma despesa então você joga sempre uma gordura justamente para que se houver uma glosa é compensar quando chegou mais ou menos no dia 20 de dezembro chegamos à conclusão pela arrecadação até então do dia 20 que é um dia de arrecadação importante percebemos que a receita ia extrapolar o que a gente tinha previsto foi aí que nós ficamos naquela dúvida vai extrapolar em quanto é o que eu falei para vocês a gente não tem como saber o que vai cair na conta até o dia 30 de dezembro então a gente trabalha com o que com uma expectativa então com base na expectativa estimamos um valor que seria de que foi o valor que foi pago que foi se não me engano de 500 milhões de reais no total então esse valor fechou o ano de 2021 nós saímos se não tivesse pago o rateio ficaríamos em 66,49 com o pagamento de rateio ficamos em 70,61 então do ponto de vista legal do ponto de vista da lei do FUNDEV o índice mínimo foi cumprido aí a grande discussão e se vocês pegarem a LOA que foi aprovada aqui pela Assembleia no final de 2020 para 2021 e o valor que foi que fechou o exercício de 2021 houve uma diferença muito grande e assim a gente não poderia assim o melhor economista do mundo poderia prever esse crescimento que aconteceu em 2001 um ano de pandemia e isso foi um motivo de muito para nós ao mesmo tempo de alegria porque a gente aumentou nosso recurso para investimento mas também uma preocupação porque o não cumprimento a gente sabe disso de qualquer índice desses gera um processo de improbidade então a gente fica sempre na corda bamba pode passar por favor e aí a gente pensando no problema que nós tivemos em 2021 nós tomamos providências para que isso não se repetisse em 2022 ou seja para que a gente não pudesse estar no final do exercício a gente está com o mesmo problema que passamos em 2021 só que aí também assim o que é importante salientar e o que impacta na arrecadação de um ente geralmente tem uma N variáveis inflação por exemplo é um componente importante a redução do ICMS que começou a vigorar a partir do dia 25 de agosto é um componente importante que não estava previsto quando a LOW foi aprovada no final de 2021 para 2022 então tomando esses cuidados nós viemos acompanhando essa execução e o que que nós fizemos se você pegar isso aqui são dados oficiais que estão no relatório resumido no site da Secretaria da Fazenda que é onde o Diego busca as informações dele você pode ver que o tempo todo isso e aí nunca isso aconteceu que desde o primeiro bimestre conseguimos cumprir os 70% e aí a gente tem também uma explicação foi em função dos 10 a recomposição de 10 06% e por que que às vezes assim a gente faz uma conta se você pegar assim que uma folha de pessoal mensal custa sei lá 900 milhões mês aí se eu vou dar 10% de aumento então ela vai aumentar 900 mil reais só que na na política salarial não é uma conta simples assim linear quando você dá 10% você dá 10% sobre o básico então você corrige a tabela vertical e a tabela horizontal e aí esse impacto de 10% para 2022 custou 2 bilhões de reais o impacto de 10% porque na hora que você corrige o básico tem servidores que tem alguns direitos garantidos tipo alguns benefícios que vai incidindo então quando incide esse vai dar um bilhão de reais a mais do que deveria se fosse linear então a gente veio cumprindo essa observando o comportamento da receita e principalmente o comportamento da folha e aí uma das nossas preocupações principais era o quinto bimestre porque o quinto bimestre ia sofrer o impacto da lei da redução do ICMS porque foi em cima do combustível energia elétrica telefonia e gás e aí são os maiores índices de imposto então era sal de 30 e gasolina de 32 para 17 ou 18 se não me engano então assim praticamente menos da metade então a gente ficou muito preocupado qual que era o impacto dessa 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 medida em cima da arrecadação então a gente fica o tempo todo ali vamos dizer assim no fio da meada vocês não sabem se você está bem ou se você está mal porque assim não adianta também eu gastar muito acima porque senão comprometo também a execução da saúde por exemplo de outros órgãos então o que que a secretaria nós fazemos é o que que nós estamos fazendo é fazendo esse acompanhamento de que forma que a gente cumpre os preceitos legais constitucionais e aí se você a gente já fez uma estimativa considerando que o dado oficial publicado pela fazenda é até o quinto de messe 77% aí nós fizemos uma estimativa de arrecadação de dezembro e de novembro de dezembro e também o gasto da folha de novembro desse terceiro e dezembro se tudo ocorrer conforme o planejado a gente vai beirar os 90% com pessoal o recurso do Fundeb então assim aí voltamos daquele primeiro gráfico do aquela primeira tabela que o que o Diego apresentou que a gente sempre esteve lá em cima próximo do 100% então assim e isso é importante e essa questão do saldo também existe uma diferença entre saldo e disponibilidade eu costumo até quando a gente vai explicar até para os nossos funcionários entenderem é que o saldo da conta é igual quando você recebe seus salários o dinheiro caiu na conta você tem lá na sua conta sei lá 3 mil reais mas depois você tem que deduzir água luz telefone aluguel essas coisas todas disponibilidade é o que sobra disso então qual que é a nossa margem de disponibilidade conforme a lei 10% por que 10% é justamente porque você não tem como cravar quanto que você vai arrecadar até o dia 30 de dezembro e a gente tem essa responsabilidade de estar executando e às vezes não quer dizer que as coisas acontecem de acordo com o que a gente prevê então a gente tem um diálogo sempre aberto por exemplo com o tribunal de contas até para a gente saber se a gente está gastando corretamente então a gente tem reuniões praticamente bimestrais com eles onde a gente apresenta as contas abre aquele relatório resumido que vê lá no site a gente abre aquele relatório de forma detalhada para o tribunal ele faz a apuração e nos indica e faz os cortes ou não então a gente precisa ter essa clareza e aí a gente pega por exemplo e é importante por exemplo em 2021 houve um aumento significativo no volume de investimento o que é investimento são obras e mobiliários e equipamento veículos essas coisas por que que houve um alto investimento é porque por exemplo em 2021 a secretaria zerou a demanda represada de mobiliário e equipamento o que é esse mobiliário é carteira computador e a pandemia também escancarou isso para nós que as nossas escolas não estavam preparadas para ficarem fechadas e funcionar do jeito que funcionou remotamente então houve um investimento maciço na informatização a secretaria adquiriu 90 mil computadores justamente pensando nessa questão da gente naquela época entendendo que a pandemia ia se alongar a gente não tinha ideia que a lei ia encerrar no segundo semestre e tal então assim os recursos que a secretaria que hoje tem na conta a gente pretende o estado pretende aplicar esse recurso conforme está lá no artigo 70 até o 31 de dezembro obrigado então assim eu também eu sou funcionário de carreira da educação sou servidor efetivo a gente está então a gente controla isso a ponto eu sei essas questões quem me conhece sabe que a gente está ali e defende muito bem a aplicação correta desses gastos e a gente tem nós temos uma responsabilidade então assim quando fala em aposentadoria eu me vejo nesse quadro então assim então quando a gente vai planejar fazer um planejamento do gasto dos recursos do MDE a gente tem que levar em consideração N fatores nós temos 3.653 escolas que funcionam em 3.852 endereços porque tem escola que tem mais de um endereço e temos vários tipos de escola nós temos escolas indígenas quilombolas escolas em zonas de alta vulnerabilidade escolas tombadas então assim a gente tem que na hora que faz o planejamento a gente leva em consideração tudo isso cumprir o mínimo constitucional que é o princípio cumprir a aplicação mínima com o pessoal mas também pensando nos investimentos e no custeio dessas escolas hoje e isso aí é claro vocês podem perguntar para qualquer diretor de escola ninguém precisa mais colocar a mão no bolso hoje para comprar nada hoje o estado aí eu vou encerrar eu não vou falar mais acho que eu vou encerrar aqui acho que eu já falei eu vou encerrar acho que tá bom aí eu fico aberto porque se não vou falar eles não vão deixar e vai ficar um debate mas você trouxe quantas informações você já trouxe já as principais sim você quer só dizer mais alguma coisa? Felipe você quer falar? você quer falar? não a apresentação é de vocês gente o consultando é que o Silas ele trouxe as principais informações do debate esse é o último slide essa apresentação ela fica disponível no site da Assembleia consultando essa audiência aqui você quer falar? passar para as considerações agora o deputado Betão gente eu 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 pelo que eu entendi aqui pessoal a importância quando a gente faz as audiências é para a gente debater o conteúdo mesmo então assim eu vou reafirmar essa audiência está sendo muito importante necessária as informações que a Secretaria de Administração da Secretaria de Educação trouxe são muito importantes para o processo que nós daremos sequência então da mesma forma vou passar as considerações do deputado Betão passar na sequência as considerações deputado professor Cleiton já falou as considerações da Denise Romano e vamos ver que os encaminhamentos que nós já estamos propondo alguns encaminhamentos está bem? isso obrigado Bia ele está no suporte é porque eu estou tentando entender gente eu sou professor de geografia eu não tenho condição de discutir tecnicamente ali com as todos os dados que ele apresentou por isso que a gente tem a ajuda do Diaese para poder estar orientando sindicatos deputados e outras entidades mas pelo que eu entendi não tem nada é isso Silas? está gastando praticamente tudo então não tem nenhum valor para rateio é isso? é isso com os dados de hoje é isso entendeu gente? está gastando 92% então há uma contraposição muito grande entre os dados do Diaese os dados do Sinfaz Fisco que foi apresentado aqui pelo professor Cleito e os dados da Secretaria de Administração eu estou assistindo aqui na verdade Silas um repeteco do que foi as audiências de 2021 que foi esse processo que a Beatriz contou aqui chegou eu me lembro de uma aqui perfeitamente os dados eram mais ou menos assim e no final chegaram a Secretaria de Educação falou que não ia pagar rateio nenhum porque tinha que guardar dinheiro para o 10º que já estava empenhado aí depois foi aquela surpresa saiu um dinheiro lá e tal o problema é que isso traz reflexos para os municípios também o que ele está dizendo aqui que chegou 92% o mínimo é 70% então já chegou 92% não está devendo nada acho estranho porque aqui não foi pago o estado de Minas Gerais não foi pago 33,24% de reajuste para vocês terem uma ideia gente em Juiz de Fora que é o município que eu sou professor também da rede municipal de Juiz de Fora nós lá realmente já foi contabilizado que chegou a 90% dos gastos com os profissionais no ano passado mas foi dado o reajuste de 33,24% com o quadro com o quadro de carreira com o quadro de carreira que você tem 20% com especialização 50% com mestrado e 100% com doutorado sobre os salários que tem 10% a cada 3 anos e nós estamos ele foi pago então mesmo com quer dizer você tem nós tivemos uma compra no ano passado que eu estou me lembrando aqui de alguma alguns milhares de celulares que não atendia toda a comunidade escolar que foi entregue assim de forma aleatória foi celular entregue hein chegaram em alguns lugares mas tudo assim tudo de forma as pessoas que não precisavam de celular receber o celular tem celular que foi entregue em posto de saúde porque não achava a escola uma confusão generalizada então veio pelo menos a primeira resposta que nós descobrimos agora que não é nada não tem nada que está gastado todo o dinheiro há problemas aqui tem contradições que eu acho que nós vamos precisar pesquisar mais viu deputada Beatriz Serqueira Denise coordenadora geral do nosso sindicato né porque esse problema traz reflexos nos municípios e os municípios começam a adotar a mesma coisa mesma coisa do ano passado aí começa a adotar a tática para não pagar a confusão danada e depois começa a pagar de qualquer jeito uma coisa eu tenho certeza nós precisamos melhorar essa discussão tanto do piso nacional salarial né que é uma confusão sobre valor que é pago sobre qual cargo horário né e precisamos melhorar a discussão sobre esse problema essa questão do rateio que vai aumentar né gente que a previsão é ir aumentando ao longo dos anos o gasto mínimo que se tem que ter com profissional do ensino né e que para isso a gente precisa também discutir o plano de carreira melhorar o plano de carreira para que isso possa ser agregado ao seu salário e você levar isso na sua aposentadoria né então assim eu não estou satisfeito com as respostas que foram dadas mas nós ainda vamos ter outros debates né e vamos ver o que a gente pode encaminhar aqui obrigado obrigada deputado vou passar as considerações da Denise Romano o Sindhute tem assento né no conselho estadual do Fundeb né então faz o acompanhamento também de toda a execução no que diz respeito aos recursos do Fundeb são duas né se você está me lembrando aqui que são duas representantes então vou te passar para as suas considerações depois nós podemos ainda votar encaminhamentos dessa audiência e é o que eu estou propondo que a gente já faça também tá bem a gente já sai daqui composição da comissão de educação pertinente ao assunto de hoje o pessoal questionou o Felipe quando vem os convidados do governo eu pergunto a ordem de fala pergunto quem fala quem acompanha o Felipe me foi informado que ele está no acompanhamento no suporte aqui nas discussões mas eu estou explicando isso deputado Betão porque na segunda-feira na semana passada na verdade eu fui questionada numa outra comissão que era de participação popular sobre procedimentos nossos aqui na comissão de educação e quem me questionou a deputada que me questionou ela desconhecia a realidade a gente pactua as coisas antes a gente faz um processo de construção mínima e como ela desconhecia esse processo deu a entender que a condução aqui na comissão não tinha sido adequada comparando com uma condução completamente inadequada que foi a usurpação de uma comissão de uma audiência requerida pela deputada Ana Paula Siqueira que foi usurpada pela FIENG na semana passada e nós estávamos questionando essa usurpação tomaram uma audiência que tinha um propósito foi para outros propósitos aí tentaram introduzir a discussão procedimentos da comissão de educação por isso que eu explico tão detalhadamente algumas coisas não é necessariamente para nós é para o universo que nos escuta então deputada Denise Romano suas considerações por favor todo mundo me vigia obrigada Bia saudar deputado Rogério Corrêa não está mais entre nós já saiu da mesa virtual está entre nós não ele está em Brasília deputado professor gente meu óculos até quebrou que eu não estou não conseguindo nem mas vamos lá professor Cleiton Betão e Bia cumprimentar o Silas primeiro que é importante registrar que a representação do Sindhute no conselho do Fundeb inclusive votou contra a aprovação das contas do governo Zema no último período por conta exatamente dessa questão da não aplicação dos recursos do Fundeb então isso é importante que fique registrado eu não vou repetir o histórico que a deputada fez aqui sobre como foi o nosso ano mas eu acho que é importante a gente pensar em alguns em algumas questões quando a gente olhou aqui na apresentação do Diego quando ele disse do que foi destinado ao mãos dadas que são 800 milhões para a nossa categoria mãos dadas significou desemprego dos contratados e redução do salário das professoras regentes de turma que foram colocadas em adjunção para o município porque a adjunção é com a jornada do cargo então se a professora tivesse algum incremento alguma alteração extensão de jornada ou exigência curricular ela perdeu isso quando foi absorvida foi cedida pelo estado ao município durante todo esse ano nós ouvimos negativas dos recursos da educação mas por sorte nós acompanhamos por sorte não por dedicação e temos o Diese porque aí eu acho que é importante o Diese é um departamento de pesquisa do movimento sindical brasileiro o Diese tem 80 mais de 80 anos de história então o Diese tem uma expertise para analisar que poucos que poucos têm junto também com os companheiros do Sinfaz Fisco que também fazem essa dedicação aí nas questões estaduais o recurso do Fundeb é recurso da educação o recurso do Fundeb não pode ser comparado aqui a execução dos recursos do Fundeb com a execução da saúde são recursos completamente diferentes inclusive porque o governo de Minas não investe o que ele é obrigado a investir nem em educação nem em saúde porque no governo os 25% da manutenção e desenvolvimento do ensino nós denunciamos isso há anos porque tem um histórico uma tradição do Estado fazer uma contabilidade criativa para se chegar aos 25% porque a gente cobra e o Tribunal de Contas com certeza também cobra porque é o mandamento constitucional o investimento de 25% da receita corrente líquida do Estado na manutenção e desenvolvimento do ensino e o Estado de Minas Gerais não faz isso há muito tempo os recursos do Fundeb eles têm eles são crescentes nem no período da pandemia onde nós tivemos algumas oscilações o resultado foi ruim e aí assim quando a gente estava fazendo a discussão lá atrás do reajuste ou do ano do rateio do ano anterior não nós não tivemos condição por causa da pandemia agora de repente também não podemos porque por causa da pandemia poxa categoria está esperando isso está esperando sabe por quê porque o governo trabalhou primeiro nós fizemos a greve conquistamos aqui com a ajuda da mediação da Assembleia o reajuste 33.24 o governador vetou nós conseguimos derrubar o veto do governador demonstramos de onde sairiam os recursos porque a educação tem recursos vinculados os 25% da manutenção e desenvolvimento do ensino a cota salário educação e os recursos do Fundeb nós temos recursos vinculados então é do ano passado todas as perguntas que a deputada comissão fizeram aqui na Assembleia Fiscaliza em audiências que todos estavam perguntando qual seria o valor do rateio nós também fizemos e naquele dia 22 de dezembro em que nós estávamos lá na cidade administrativa e aconteceu uma reunião do sindicato com a secretária de Planejamento e Gestão e com a secretária de Educação nós subimos para a reunião categoria lá embaixo fazendo a mobilização elas duas afirmaram as duas secretárias de Estado afirmaram que não tinha posição do governo em relação ao rateio daquele ano enquanto nós descemos o elevador para ir lá embaixo noticiar para a categoria surgiu uma live ou uma uma reunião remota gerencial para alguns em que foi anunciado aquele rateio que foi rebaixado nós não podemos deixar de dizer isso foi desigual e excluiu e só incluiu os que tiveram os que foram superintendências colégios de Tiradentes fundação Helena Antipof por causa do sindicato porque a gente judicializou e o governo teve que acordar o pagamento então em uma eu não sei quanto tempo leva para um elevador descer assim acho que era no nono andar a reunião alguns segundos um minuto ou dois e aí até a gente se deslocar do saguão da cidade administrativa lá do prédio até onde a nossa categoria estava foi esse tempo em que surgiu surgiu o anúncio então a nossa categoria está esperando é óbvio é óbvio e a nossa luta diz isso rateio não é não é não é a nossa reivindicação princípua porque a gente sabe que rateio exclui as pessoas a nossa reivindicação sempre foi no salário para que incida sobre aposentadoria para que alcance os aposentados com paridade mas o governo trabalha o tempo todo para destruir a legislação que nos garante o piso e aqui vem e não dá as respostas que a gente precisa não dá as respostas nós não tivemos nenhuma resposta nenhuma nenhuma resposta aos questionamentos que já haviam sido feitos aqui e a gente acompanha e não é de repente dia 30 de dezembro a receita vai explodir porque a maioria dos recursos do Fundeb inclusive são depositados ao longo do mês quem é de rede municipal quem faz parte de conselho de Fundeb é que sabe disso a cada 10 dias entra um montante de recursos então o maior volume de recursos nem é no dia 30 porque é a última é a última parcela vamos dizer assim então nós queremos saber essa é a pergunta nós não nós não nós não estamos nós queremos saber porque nós vimos que os recursos estão lá na prestação de contas do governo nós acompanhamos isso no conselho do Fundeb e nós queremos saber quanto qual será a data do pagamento do rateio e entre esses valores que foram discutidos aqui dos 5.700 até os 10 mil reais que o deputado professor Cleiton trouxe e na conta que nós fizemos o Diese que tão cuidadoso é excluiu o pagamento do 13º justamente para a gente não ouvir o que nós ouvimos no ano anterior que o recurso que estava disponível era para pagar o 13º da educação então é é muito a gente cria uma expectativa sabe deputada e deputado a gente cria uma expectativa a categoria vem com essa expectativa quando vem aqui aos espaços da Assembleia que tem as suas questões respondidas então muito frustrante quando a gente vem mas a gente continua vindo sempre e todas as vezes a gente faz as perguntas e os questionamentos em relação a questão salarial de rateio etc e as respostas são sempre evasivas são sempre respostas que não são respostas nós somos professores a gente sabe a gente sabe então eu queria dizer que nós queremos saber a data e o valor essa é a nossa reivindicação esse é o nosso posicionamento nós já perguntamos isso a secretaria de planejamento também nós queremos saber a data e nós queremos saber o valor porque com o salário que é pago a educação que não tem valorização não tem valorização reajuste linear para nós não impacta na nossa vida por isso a gente batalha por piso e com esse salário que está sendo praticado pelo estado de Minas Gerais aos trabalhadores em educação a gente precisa receber o rateio dos recursos do Fundeb porque o governo de Minas impôs a nossa categoria um dos salários dos piores salários do Brasil um dos piores vencimentos básicos do Brasil e a gente precisa mas para o próximo ano acho que é importante a gente acompanha sempre mas não vai dar mais para essa cantiga de que chega no final do ano sobrou dinheiro não tem dinheiro tem dinheiro não tem dinheiro tem recurso não tem recurso como se a gente fosse bola joga para lá joga para cá recurso da educação é sério precisa ser executado da forma que a legislação prevê e 70% é o mínimo é o mínimo que precisa ser disponibilizado que precisa ser investido na valorização dos profissionais da educação finalizando eu queria agradecer muito todas as subsédios do sindicato que vieram aqui que estão conosco Águas Formosas Almenara Betim Capelinha Diamantina Divinópolis Espinosa Valadares Ipatinga Itabira Itajubá Itaobim Ituiutaba Jaíba Janaúba Januária Monlevade enfim depois na outra fala eu leio o restante eu leio o restante das subsédios porque o nosso alfabeto vai até a letra V porque nós somos muitos e muitas aqui nas nossas subsédios então queria agradecer a turma que viajou a noite inteira que chegou que saiu de casa ontem talvez até a tarde ainda ainda no dia não tinha finalizado e participou do nosso ato lá na cidade administrativa que foi um ato bacana foi um ato que teve até um pouquinho de humor que a gente não pode perder o bom humor em relação a isso mas aquilo lá está muito concreto o presente que o governo dá para nós é um saquinho que é um presente que a gente já tinha que a gente já tem direito que é que é nosso e para os outros são presentões são presentões de isenção são presentões de favorecimento de incentivo para a expansão da mineração aqui no estado de Minas Gerais então agradecer muito a comissão e estamos aqui à disposição para o debate com a nossa categoria obrigado obrigada Denise pessoal fui acertando aqui a dinâmica para nós vamos os encaminhamentos dessa audiência que nós já estamos terminando de elaborar nós votaremos hoje então vamos segurar o nosso quórum aí da comissão ao final dos nossos trabalhos também fui consultando aqui porque tem horário de retorno de caravana né e para que dê um processo aí é possível mas também dada a dimensão a importância do processo e da discussão é importante também a gente ouvir algumas pessoas então minha proposta vai ser a gente abrir inscrições dez intervenções de dois minutos para a gente para as pessoas trazerem as considerações que julgarem necessárias né vamos lembrar que o nosso foco é o governo Zema que é de quem é é a responsabilidade e a decisão política não é de fazer o pagamento não é as informações nós já temos e aí nós vamos por inscrição cadê que é o papelzinho de inscrição esqueci de pedir quem deseja você usa a palavra tenha lá tem um reloginho que fica ali eu sempre batalho pela autodeterminação dos povos então cada um se organiza no seu tempo Guilherme começa enquanto isso a mesa a mesa é ótima enquanto isso nós recebemos as demais inscrições tá bem até o limite de dez e aí a gente volta porque a gente vai votar os encaminhamentos aqui para dar tempo o bom da audiência está sendo feita no início do ano as informações que nos dá tempo de votar posicionamentos e termos a luta política para que os encaminhamentos sejam cumpridos aí a luta é política dos deputados da categoria que faz essa luta pelo mínimo e pelo fundamental tá bem? Guilherme você pode usar aqui aqui vamos fazer ali bem-vindo ali está aqui ali Guilherme Boa tarde companheiros companheiras minha deputada Beatriz Chequeira Betão e Cleito que nos acompanha pela internet eu gostaria também de agradecer a presença do representante do governo senhor Silas em especial também me solidarizar quando ele fala que é da área da educação Silas eu queria que o senhor entendesse que o pagamento do piso nacional da educação e a recomposição e a valorização dos servidores seria devolver a essa categoria a qual o senhor disse pertencer também dignidade dignidade para a gente exercer os nossos deveres porque na maioria na maior parte do tempo eu sou um servidor público efetivo eu estou mais lutando pelos meus direitos que exercendo os meus deveres estou cansado deveria estar fechando minhas provas corrigindo meus trabalhos preenchendo aquele diário que de fato nos angustia e eu estou aqui para reivindicar um direito que já me foi dado e que por insistência desse governo e de uma burocracia burra ou por uma política mesquinha nos é negado eu queria que o senhor soubesse que esse dinheiro poderia de fato melhorar a qualidade de vida dos meus familiares da minha família eu estou contando com esse dinheiro e espero que vocês se esforcem governo de Minas Gerais para nos pagar porque esse dinheiro vai honrar meu cartão de crédito com condições inclusive para trocar um equipamento que a minha mãe precisa que hoje é uma cadeirante esse dinheiro vai melhorar a alimentação dos trabalhadores e trabalhadoras e educação então não faz sentido eu ter que voltar aqui ano após ano exigir por parte desse governo os nossos recursos sabendo que deveria ter sido pago no dia 31 de dezembro de 2021 o MEC define o preço per capita o preço aluno e aí eu tenho que chegar na minha escola e ver os diretores acumularem carteiras nos beirais porque não tem onde colocar carteira geladeira e gostaria muito mesmo para terminar por favor companheiro Silas que você por favor não nos faça entender que eu preciso aguardar até o dia 31 de dezembro para saber que parte daquilo que nos é devido e não foi pago no dia 31 de dezembro de 2021 dependa do orçamento se vocês não falaram uma palavra não tem uma fala do governo eu vou pagar esse piso não tem uma fala do governo eu vou pagar o Fundeb independentemente do valor que for então preciso que venha a público e coloque para todo mundo ouvir para nossos alunos ouvirem para os professores ouvirem que o Fundeb é direito e nós vamos fiscalizar assim como a Beatriz faz vamos fiscalizar o que tiver no fundo dessa conta é direito do servidor e por favor não nos negue obrigada obrigada Guilherme que é professora em Uberlândia Leandro da Costa Januário BH não é Leandro bem-vindo para suas considerações depois a Thais que é de moeda primeiro boa tarde a todos eu não trouxe não foi à toa não tá o notebook e provas é para poder mostrar que o governo não está com dinheiro sobrando para comprar isso daqui como vocês dizem que estão comprando para a gente isso que é meu e na escola onde eu trabalho e na escola quando eu trabalho que julga que é uma escola relativamente com estrutura que é o Ordem lá na Gameleira a internet não funciona olha que legal interessante né não funciona a internet desde o começo do ano e alguns recursos alguns materiais do novo ensino médio para algumas disciplinas do novo ensino médio que chegou inclusive no final do ano então enfim eu acho que eu poderia dizer inúmeros problemas é BH é a ordem progresso do BH então enfim é então isso é problemático eu vou ser muito honesto sabe Silas eu não estou eu não acho que você esteja com talvez uma má vontade você individualmente mas está reproduzindo a má vontade do governo do estado e na verdade aqui é mais um papel político eu acho que a gente está fazendo porque eu acho que essa resposta que você daria já era esperada sendo muito honesto eu acredito nisso porque a luta não começa aqui a luta começa há muito tempo um servidor falou que ele está cansado eu posso parecer um pouco mais jovem mas eu vou me enquadrar eu acho que tem um profissional que está começando a dar aula hoje eu tenho 11 anos que eu dou aula e tem pessoas que estão próximas de uma possível aposentadoria se é que vai conseguir todos nós estamos cansados sabe cansa a corrigir prova cansa a segurar a emoção de tanta coisa cansa de o governo às vezes prometer acordos e não cumprir até curioso Bia ontem ela fez um acordo para a distribuição de aulas inclusive teve até uma audiência eu tenho até medo de fazer acordo porque o governo faz acordo e volta atrás hoje 11h30 os diretores me chamaram na hora de ir embora sabe o que eles fizeram não vai poder fracionar o cargo não mas acabou de ter resolução permitindo fracionar o cargo que eu dou aula na FUNEC contagem eu preciso de fracionar o cargo de manhã e de tarde e é até uma denúncia inclusive a inspetora Valéria que é a que ocupa lá hoje a função que participa junto à escola diz ela que eu não poderia fazer isso então olha só eu tenho que preocupar com o Fundeb eu tenho que preocupar meu cargo amanhã é feriado eu tenho que ter dor de cabeça porque falaram que eu não posso fracionar meu cargo correndo risco de perder um cargo lá na FUNEC de contagem que é a rede municipal então enfim fica difícil então eu acho que aqui é mais para poder desabafar mostrar a realidade entender que o problema não é pessoal com você mas com o governo que você representa nós estamos desde 2016 a gente teve basicamente 10% a gente teve mais de 40% de inflação nesse período recomposição de 10% a gente teve perda salarial de 30% é um dos piores salários do Brasil eu dou aula isso para os meus alunos quando a gente mostra o gráfico é engraçado que Minas Gerais está lá embaixo na ordem Maranhão paga 7 mil aqui paga quanto? aí usa proporcionalidade olha isso aqui eu estou trabalhando enquanto está tendo audiência trabalhando lançando nota no diário e o diário que a gente é perseguido é a sede profissional que a gente sofre o tempo inteiro então é muito problema e muito obrigado por a gente ter uma parlamentar que tem dois anos a Bia vai lembrar disso a sociologia quiseram tirar ela do currículo eu estava aqui numa audiência pública sentado nessa mesa cobrando do governo sabe o que mudou? nada não mudou nada então pode deixar certo o governador ele ganhou a eleição ok ganhou a batalha ele vai ficar fora da história ele não será lembrado o meu presidente que vai ser assumindo o que vem vai ser lembrado eu acho que é isso eu sei que só desculpa de alongar mas queria só finalizar o seguinte nós não entendemos tanto tecnicamente dos valores e é claro que fica uma divergência parece que ela é proposital e eu não escutei em nenhum momento na sua fala você falando com clareza como o Diego disse no início aonde está sendo executado cada recurso só falou do montante dos 90% mas eu quero saber exatamente aonde está sendo gasto porque nós estamos no chão da sala de aula e a gente sabe que esse recurso não chega então mostre para a gente então tenha hombridade não individualmente com você de mostrar aonde está entrando cada centavo porque não existe 8 mil reais de diferença 8 mil reais e você não consegue responder onde é que está indo esse dinheiro 8 mil reais por pessoa transparência muito obrigado desculpa a delongar e deixa eu voltar para os meus trabalhos Obrigada Leandro antes da nossa próxima inscrita falar eu quero aproveitar a sua intervenção Leandro porque eu estou nessa batalha com a equipe que fez a mediação e os diálogos conosco aqui na Assembleia desde ontem e a sua fala eu vou agradecê-la porque o exemplo da realidade é melhor do que qualquer fala minha eu estou dizendo a Secretaria de Educação e a Segov que o que nós acordamos em vários lugares não está sendo cumprido isso é real gente isso é real eu posso citar a superintendência de Manhuaçu que desde ontem está negando aquilo que ela sequer deveria ter sido consultada porque a negociação que nós fizemos aqui na Assembleia e eu aprendi isso aqui na Assembleia quando é feita uma negociação aqui é cumprida é cumprida aqui é cumprida então foi uma negociação com a Assembleia algumas pessoas lá na ponta acham que foi uma negociação com a Beatriz não foi foi uma negociação que envolveu o bloco parlamentar que nós dois fazemos parte porque as discussões são feitas aqui por bloco parlamentar o que a minha tarefa foi levar ao bloco nós temos esse problema e esse problema aqui é estrutural não dá para caminhar sem resolvê-lo foi isso a minha parte nesse processo nós sentamos com o líder do governo aqui na casa que afiançou o processo e depois de tudo organizado que era uma mediação nem era tudo que a gente queria resolver uma mediação começaram as superintendências não tem que validar a distribuição de aulas nós acertamos isso na mesa aqui dentro com o secretário na mesa não foi uma conversa foi uma negociação não é para você nada disso porque isso já já extrapolou o nosso assunto é nesse aspecto que eu quero dizer nós sentamos a mesa e inclusive dizemos metodologicamente o que aconteceria eu participo de negociação há muito tempo então a gente faz elaborando mas e se foi isso se acontecer isso como é que vai se dar isso não tem validação de SRE para distribuição de aulas não tem validação com todo respeito às inspetoras não tem validação de inspetora em distribuição de aulas se a distribuição não está dando ok no sistema o problema está no sistema porque quando nós negociamos as vírgulas para que a negociação se efetive elas precisam ser resolvidas não é a gente que vai negociar a vírgula a gente negociou o principal as outras demandas elas precisam ser feitas então eu te agradeço Leandro por isso porque eu passei o dia ouvindo de que sim está tudo ok estão sendo resolvidos e o acordo está sendo cumprido eu estou dizendo não está sendo cumprido porque eu converso com a categoria em tempo real acabou de acontecer de manhã uma reunião da metropolitana B de aqui da região metropolitana orientando completamente diferente o que nós pactuamos e negociamos é essa a realidade então como eu sei que o governo me escuta muito para além dos que estão aqui estou sendo escutado em outros lugares a sua fala ela foi didática por isso não tem valores subjetivos na aceitação da distribuição não tem que ter ok nem de superintendência ou gente está tendo recusa de distribuição por WhatsApp isso é um escárnio é um escárnio como é que por WhatsApp alguém está dizendo não, não pode alguém alheio à escola não foi isso que nós pactuamos nós pactuamos que o processo se resolveria na escola exceções existem e seriam tratadas como exceções e tiramos uma pessoa de cada lado para tratar das exceções mas não posso tratar como exceção aquilo que eu sei que está sendo regra no Estado que é a cadeia de comando para executar uma negociação aí semana que vem perdão na semana que vem quando os processos internos aqui começarem ninguém absolutamente ninguém vai chegar para mim e pedir para parar ninguém vai chegar para mim e dizer para não fazer ninguém vai chegar para mim e pedir para votar qualquer deixar votar qualquer coisa no plenário porque nós pactuamos porque a pactuação para nós da educação essa é uma conversa entre nós aqui nesse caso a gente está pactuando o final da legislatura aqui o que nós vamos votar dinâmica de plenário então tem vários 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 é vários não várias tem muitas variantes no processo para que tudo dê certo para que o que o governo quer que seja votado seja votado para que o que é necessário aconteça enfim é um processo global é um processo global então o que eu vou reafirmar e vou encerrar esse assunto essa parte para ouvir nós estamos na parte da escuta é o apelo de que aquilo que foi pactuado aqui foi uma negociação com a assembleia não é uma opinião de deputada é isso que a turma lá na ponta que está desrespeitando o acordo não está entendendo não é uma conversa com deputada é uma negociação da casa aqui dos processos internos da casa para que os processos que o governo quer também sejam resolvidos é uma dinâmica interna da casa então eu vou fazer um apelo nós temos pouco tempo porque amanhã em alguns municípios é feriado na sexta tem copa então o expediente não é integral não é isso? é? vamos resolver é, mas vamos resolver vamos voltar ao que foi pactuado ao que foi negociado não tem regra para ser acrescentada gente eu estou explicando porque aí lá na ponta o comando que foi diferente e que chegar aqui para a gente prejudicando nós saímos quando nós levantamos da mesa qual que foi o entendimento? nenhum professor ficará prejudicado eu quero dizer as pessoas que estão fazendo comandos diferentes da negociação feita com o secretário de estado da educação com o líder do governo na casa aqui deputado Roberto Andrade e com o nosso bloco parlamentar que nesse caso estava eu representando a negociação é que nenhum professor ficará prejudicado não é inventar normativas regras regras não sei de onde que estão sendo tiradas e nem achar que tem que validar a negociação foi feita foi publicada a alteração conforme certinha gente o texto que foi publicado foi o texto construído da mediação feita então vou fazer um apelo para que as coisas se resolvam porque foi essa negociação feita no âmbito geral não é uma coisa porque às vezes me olham e me veem como uma deputada sindicalista e aí na sequência não é uma deputada sindicalista então não faço não tem problema eu tenho zelo como o Sindhute também tem todos eles em toda a luta eu não falo vírgulas que não estão pactuadas não quando eu disse que foi pactuado foi aquilo que foi pactuado então já está ao vivo então está todo mundo que precisa escutar escutando quem está fazendo regra a mais não é isso que foi combinado o jogo combinado não foi esse nós vamos resolver a vida o Leandro foi o exemplo do Leandro estava resolvido na negociação aqui por que que alguém está impedindo com que autoridade quem está impedindo está impedindo a pessoa que está impedindo está orientada por quem porque ela tem que compreender isso porque no final vai estourar é aqui na assembleia e vai estourar num processo geral não vai estourar em uma comissão vai estourar é no plenário então vamos resolver eu quero fazer esse apelo para que a gente resolva e te agradeço a parte que ajudou e trouxe o problema porque precisa ser resolvido vamos ouvir agora a colega que é de moeda que eu vou achar seu nome aqui a Thaís Thaís isso é porque alguém pegou minha fichinha aqui será? não está aqui Thaís a Thaís que é de moeda bem-vinda Thaís depois da Thaís nós vamos chamar Ana Paula ai que beleza pessoal boa tarde eu até cheguei aqui atrasada porque eu estava na metropolitana A que é a minha metropolitana para resolver um problema de distribuição de horário a Tatiane falou que não podia me atender mas no fim das contas me atendeu porque o sistema da metropolitana não estava correspondendo ao que foi acordado aqui ontem outra situação que eu também fui resolver que eu gostaria de compartilhar com vocês como um desabafo também é que eu sou uma servidora com mestrado e eu tenho cinco anos de efetivo exercício e até hoje eu sou um A porque eu estou com problema no estágio probatório eu estou com problema no que vocês imaginarem né então eu sentei lá hoje e me deu vontade de chorar juro para vocês me deu vontade de chorar porque a gente batalha a gente se forma a gente quer se atualizar e o governo do estado deixa a gente assim numa situação de desespero né então eu queria falar aqui o que que a gente precisa de transparência do estado né porque infelizmente a gente está fazendo um trabalho transparente o tempo todo e sendo completamente é pressionado porque a gente não tem voz dentro da própria secretaria da escola os diretores são extremamente pressionados eu passei na prova de certificação esse ano e eu não quis candidatar eu não quis porque eu não queria prestar esse desserviço porque eu passar para os meus colegas o que está sendo mandado pelo estado em relação a nós é uma vergonha eu tenho vergonha de fazer isso com os meus colegas então assim eu por causa dessa reeleição né infelizmente do nosso governador a gente tem que se posicionar para a gente se salvar a gente está numa coisa de sobrevivência né e exatamente isso então assim a nossa vida no próximo ano ela depende dessa semana que que a gente está assim com vontade de simplesmente de desistir a minha vontade assim a sensação que eu tenho do governo Zema é que ele quer que a gente exonere sabe é essa que essa sensação que eu tenho eu acho que eles querem que a gente desista tipo assim exonera ser professor não vale a pena não vai para outro lugar sabe então assim mas né eu acho que a gente precisa das pessoas terem essa sensação e realmente gente professor faz por amor sabe porque se não fosse a gente não estava aqui até hoje né então eu não tenho tantos anos eu estou com seis anos de educação mas assim a minha vontade agora é lutar dentro de um plenário futuramente porque eu vejo que o que a gente mais precisa são pessoas que nos representam e por isso eu queria te agradecer também tá obrigada que eu agradeço na sequência nós vamos ouvir a Ana Carla Ana Carla é professora colégio Tiradentes em Belo Horizonte depois Ana Carla é Jonathan Rodrigues cadê o Jonathan Rodrigues Belo Horizonte Itajubá boa tarde boa tarde boa tarde a todos todas colegas deputado Betão deputada Beatriz Denise Sindhuti representantes do governo eu sou Ana Carla professora no colégio Tiradentes na unidade de Argentina Madeira nós temos uma carreira na educação é instituída por uma outra legislação mas com tantas peculiaridades quanto a carreira dos demais colegas e eu vim na verdade para reafirmar essa questão da repartição correta justa dos recursos do Fundeb que concordo plenamente não deveriam estar existirem ainda para serem repartidos o ideal é que nós tivéssemos o piso salarial instituído e solicitar que as carreiras que foram deixadas que não foram incluídas no ano passado que houvesse maior zelo maior cuidado para que não fossem deixadas de fora novamente para que a gente não tivesse que novamente passar tempos correndo atrás desse recurso desse direito nós recebemos o Fundeb no final de abril alguns início de maio deste ano o que foi recebido pelas demais categorias anteriormente agradecer muito nessa memória que a deputada Beatriz o deputado Betão e a própria Denise trouxeram aqui dessa luta que foi colocada nós só conseguimos essa inclusão a partir de uma mediação a partir de uma conciliação na verdade no Tribunal de Justiça de Minas Gerais então a minha participação é nesse sentido é de trazer essa eu sou presidente da SECOT estou presidente numa transição de mandato agora para um biene de dois anos a SECOT é a Associação dos Educadores dos Colégios Tiradentes e a nossa participação aqui nesse momento é nesse sentido e de reforçar a luta junto com as demais categorias nós estamos também empenhados nessa educação de qualidade em busca do piso nacional também instituído em Minas Gerais que acho que é a nossa grande luta agora para 2023 obrigada a todos e a todas obrigada Ana vou chamar o Jonathan Jonathan é de Itajubá estudante e depois na sequência vou chamar a Deise que é professora em Itaubim Boa tarde boa tarde a todos boa tarde boa tarde deputada boa tarde eu sou aluno da rede pública estou no ensino médio na escola João 23 em Itajubá no sul de Minas eu quero falar que a não aplicação dos recursos do Fundeb pelo governo de Minas Gerais demonstra um imenso descaso com a educação e também a desrespeito com os alunos com os alunos tendo em vista as diversas necessidades desse segmento eu acho que temos aqui representantes que não conhecem as necessidades realmente dos alunos e também dos professores não conseguem nem garantir as leis não conseguem nem pagar o preço para os professores desculpe o rateio de funder o senhor Silas que citou alguns recursos que foram destinados foi o deputado que citou dos celulares eu acho que não chegou na minha escola isso não eu não vi não outra coisa eu vi professor parcelar notebook em 24 vezes para dar aula online o que vocês fazem vocês não valorizam os professores da rede pública a educação quando ela não é libertadora o sonho do oprimido é se tornar opressor e é isso que está acontecendo na rede pública eu sou do tempo integral eu estou vendo que muitos alunos estão saindo abandonando desmotivados assim por largando o estudo para trabalhar e como que o governo quer que a gente fica quer que a gente fique o dia inteiro na escola sem infraestrutura sem um apoio sem um auxílio para os alunos se é assim com os professores imagina com a gente alunos é lamentável o que acontece no estado de Minas Gerais e também no Brasil inteiro com a educação eu tenho a sensação que o governador ele só quer privatizar tudo sabe entregar na mão das empresas é um descaso o que está acontecendo por isso é e para finalizar aqui os professores podem contar com os movimentos estudantis também a gente vai estar aqui apoiando vocês e espero que também vocês apoiam a gente para ter mais para a gente ter mais infraestrutura um ensino mais terno que a gente sai pronto da escola e não é novo ensino novo ensino médio só que é velho eu esqueci mas eu quero agradecer aqui a oportunidade de fala muito obrigado obrigada Jonathan Deise Deise Maria professora em Taubim na sequência Gina de Medina boa tarde a mesa em nome da Beatriz e a todos e todas aqui eu sou Deise da cidade de Taubim que bom que eu peguei a fala final do Jonathan mas eu queria falar em especial da fala dele e a de Thaís porque a gente vive todas essas histórias então Bia só para lembrar que nós somos da subsede Taubim que tem gente que saiu de casa ontem por volta de 5 horas da tarde nós pegamos um engarrafamento que ficamos 2 horas e meia parados e chegamos aqui quase 11 horas por isso que nós não fomos ao evento lá e perdemos e viemos para cá iríamos participar dos dois então eu queria fazer aqui denúncia e desabafo ao mesmo tempo primeiro porque na época da implantação desse integral MTI eu estava na direção eu por um acaso fui à superintendência e fui avisada extraoficialmente que a minha escola já era de tempo integral e já estava publicada no estado de Minas Gerais e que eu tinha que engolir aquilo só que em contrapartida eu tive que ouvir que a minha escola era uma das 70 beneficiadas que iam receber muito dinheiro que era a escola modelo e eu por um acaso também não é à toa que eu faço parte do sindicato tenho 28 anos de trabalho há mais de 20 isso e filiada sou uma das que briga e fala demais da escola então por acaso fui uma dessas 70 ser chamada na secretaria junto com a superintendente que é a inspeção da escola e fui falar as verdades onde que o Jonathan colocou aqui essa carga horária imposta para o aluno sem opção de escolha substituição de carga horária básica por matérias integradoras e aí sim é como a Kátia falou eu chorei mas eu desabafei porque eu tive coragem de falar na época na frente da cara da Cecília que foi uma das implementadoras do tempo integral e falei a verdade como que foi implementada e nessa mesma época começou a chover muitos muitos termos para a escola da qual eu já estava saindo e lembrando da fala também aí do Silas quando eu estava na gestão da escola fui uma das poucas da diretora não precisar colocar a mão do bolso porque eu fiz uma boa gestão eu mandei inclusive material de limpeza para a superintendência de Araçuaí porque isso aqui não é mais do que a obrigação da secretaria fazer não errado somos nós que fazíamos festinha que fazíamos outras e outras coisas rifas para poder sustentar a escola que é de obrigação do governo porque nós pagamos impostos para isso e está aí provando de eles que nós temos recursos para esse ratenho que nós não precisávamos sair de tão longe para vir aqui assistir a uma audiência que é desnecessária se fosse cumprido realmente o dever outro detalhe que eu quero colocar aqui como eu falei que eu sou aqui da superintendência de Araçuaí gente essas mãos dadas que não tem nada de dadas mas destroçadas elas veio para acabar literalmente e é isso que o governo Zema quer que a gente faça ele já quer acabar com a nossa categoria levando ao desgaste aconteceu quando ele percebeu que a maior greve que nós fizemos nos últimos tempos nós tivemos vitória e ele foi então recorrer judicialmente por isso que ele está aí sentindo que tem que desgastar e nós estamos sentindo esse peso agora mas não podemos desistir nunca jamais então exatamente isso eu quero dizer quando eu estive na direção eu também trouxe as ASBs para ter voz e vez as ATBs que elas falam que sentem muito prejuízo que às vezes não são faladas mas quando a gente fala eu tenho certeza que o Bia fala isso muito bem que o Betão fala isso muito bem que o Rogério fala isso muito bem quando fala da carreira do magistério está incluindo todo mundo que é diferente do governo que quer separar as nossas carreiras as nossas classes nossos direitos então gente só para falar a última aqui para finalizar o processo de eleição que teve que depois de toda essa certificação que teve que eu não quis fazer que todas as chapas me chamaram para o serviço etc para continuar só concluindo eu saí desgastada e doente mas a superintendente conseguiu colocar uma diretora na minha escola que não conhece a realidade que não tem cargo e foi eleita por simplesmente manipulação da superintendente de Araçuaí então é isso aí minha fala e meu desabafo obrigado obrigada Gina de Medina depois da Gina o Hilton boa tarde a todas todos e todes eu sou Gina sou professora aposentada pertenço à subsédia de Talbim sou de Medina vale do Jequitinhonha Silas eu tenho certeza que você observou que está errado está tudo errado quando a professora aposentada de 60 anos vem a uma audiência pública discutir os mesmos problemas que os jovens professores com tão poucos anos discutem a mesma coisa está errado Silas se o governo precisa entender isso não é possível que estejamos no mesmo barco no mínimo deveríamos estar com outras discussões e eles trazem exatamente os mesmos problemas é como se eu estivesse ainda hoje Silas na sala de aula pagando para xerocar os meus textos pagando o café que eu tomava cedendo a minha cadeira da mesa para que um aluno sentasse e aí vocês vão falar mas comprou-se muita cadeira geladeira mesa frequente uma escola quilombola frequente uma escola família agrícola frequente uma escola indígena as realidades são diversas nós sabemos que os tratamentos são diversos e entendemos deputada e deputado porque vocês incomodam tanto nunca esse espaço foi tão ocupado pela categoria quanto é hoje e o que que nós temos para encaminhar deputada eu imagino que se fôssemos pontuar aqui cada fala seria um encaminhamento mas o que eu deixo aqui para essa juventude que chega na escola que nos vale nós falamos assim sem você eu canto bem mas com vocês cantamos melhores então sem vocês eu luto bem mas com você lutamos melhor não desistamos esse espaço é nosso a escola é nossa um governador do futuro ele será um professor e não será empresário porque na educação cabem professores obrigada Gina em sequência nós vamos ouvir o Hilton que é professora em contagem depois a Maria Catarina de Divinópolis já estamos chegando para a reta final está bem ela tem várias profecias pessoal boa tarde a todos eu não vou falar muito não eu só vim fazer aqui duas perguntas claras uma para a nossa deputada Beatriz Sergueira se o Fundeb é lei só isso que eu quero saber a primeira pergunta para mim lei pode falar deputado a pergunta é para mim isso Fundeb é lei isso Fundeb é lei Fundeb é previsão constitucional hoje isso pessoal então é lei e quando o nosso governador ele teve no primeiro mandato ele sempre falou muito de lei de cumprir as leis de trabalhar dentro da lei de resolver tudo dentro da lei e por que ele não cumpre a lei do Fundeb porque que todo ano nós temos que estar aqui reivindicando uma coisa que é da gente então é uma coisa básica e o governador não consegue cumprir o básico eu penso assim se uma pessoa que ocupa o cargo não consegue cumprir o cargo ele tem que ser destituído esse cargo né eu acho que não vai faltar pessoas capacitadas eu acho que está faltando para o nosso governador capacitação de ele fazer um governo e saber que a educação está em primeiro lugar nesse país gente eu sou militante desde criança e sou contra a militaridade eu sou contra tudo que é errado para isso a minha filha aqui e minha esposa me filmando então eu penso assim eu acho que eu como pai de família eu tenho que dar exemplo e o governador quando ele está numa situação de governo do estado ele tem que dar exemplo para a sociedade exemplo para a população e ele não vem fazendo isso nem no primeiro mandato vai fazer muito menos o segundo então gente não é possível a gente estar aqui ano que vem cobrando mais uma vez o FUNDEF e já tem que ser programado durante o ano né o Silas ali falou, falou, falou quase ninguém entendeu nada eu não entendi nada do que ele falou falou, falou, falou e vou ficar sem saber o que ele falou são números que não interessam a educação o que interessa gente, o valor está na nossa conta é como o rapaz falou ali que tem uma mãe cadeirante é como um professor que tem que pagar uma conta é isso que está faltando para nós ele não paga o piso ele já está errado todo mês e vai errar no FUNDEF também então isso aí não justifica não o governador precisa de cumprir com as suas obrigações ele não está cumprindo com o mínimo então ele está longe do máximo, não é isso? eu queria só fazer uma pergunta aqui para a classe quantos convocados tem aqui hoje que não são efetivos? então eu quero fazer um apelo para a classe de convocados também que venha para a luta ajudar os professores efetivos olha aqui para você ver a minoria de professores convocados aqui então o professor convocado gente como eu sou um convocado escora muito no professor efetivo na questão de luta eu nunca tive medo de falar eu nunca tive vergonha e medo de falar então está na hora do convocado vir para a luta está na hora do convocado lotar isso aqui você pode contar um, dois, três, quatro, cinco, seis convocados comigo e cadê os convocados? porque se sair o FUNDEP eles também vão receber eu sou um convocado e vou receber então a classe é uma só aprendi muito nesse período que eu venho mexendo com a educação eu acho que errei também muito mas é momento de acordar tá? e saber que a gente está para errar está para mudar e está para reconhecer então eu chamo todos convocados do estádio de Minas Gerais para vir para a luta junto com os professores efetivos tá ok? com Deus pessoal obrigada Hilton nós vamos ouvir agora obrigada Beatriz Sequeira e parabéns pela votação foi maravilhosa obrigada obrigada Maria Catarina de Divinópolis na sequência na sequência é o Múcio de Turmalina é a Catarina então Múcio a gente coloca o lugar da Catarina mas antes nós vamos ouvir o Múcio gente então é isso boa tarde a todos boa tarde a Beatriz ao Betão ao Silas e aos demais Denise eu acho que a gente está num momento interessante fazer o debate de Fundeb porque a gente percebe que a cada ano é a mesma história nós estamos desde 2017 sem praticamente nenhuma correção do valor anual do Fundeb é muito estranho se você tem um valor que ele corrige anualmente porque se você tem uma necessidade de comprometer 70% desse valor na remuneração porque que não mexe na nossa vida funcional nós tivemos ao longo desse período 10% de correção gente a situação nossa hoje é degradante trabalhador hoje está trabalhando para comer e mal isso é muito triste é uma sobrevivência e uma sobrevivência complexa hoje nós os dividimos foi colocada aqui a dificuldade e esse é o governo que não consegue comunicar nem com o próprio governo quando a gente depara de novo com essa celeuma da distribuição de aulas que houve um acordo e não cumprido é a prova que cada superintendente age ao seu bel prazer perseguindo às vezes muito entendendo aquilo que se quer entender não o que a legislação define é muito claro o acordo que foi feito aqui é muito triste perceber que os agentes do Estado que deveria fazer cumprir a decisão do Estado não consegue ou faz de conta para prejudicar trabalhador que já é extremamente prejudicado então gente é muito importante Silas você é funcionário de carreira você é um agente do Estado cada um de nós que também somos nós temos responsabilidade nós temos que fazer com que esses erros não continuem acontecendo isso é um desânimo a condição de trabalhar na educação hoje a educação gente é a única carreira que você completa tempo para um direito tem que esperar o dia que bem entendem garantem aquele direito nós conquistamos direito da aposentadoria você fica uma eternidade para tornar aquilo real em outros setores do Estado parte deles 45 dias antes de completar já está em casa esperando não podemos aceitar essa penalização estamos cansados eu tenho 30 anos de Estado eu não vou cansar da luta mas eu estou cansando do estar que nós temos pela amorosidade pela falta de compromisso obrigado o Múcio eu que te agradeço eu vou a Rose de Santa Vitória na sequência o Zé Luiz de Betim Marilda claro que pode e a última Marilda boa tarde a todos e a todas Bia na pessoa do qual cumprimento toda a mesa bom nossa indignação é tamanha né gente e uma indignação maior que nós estamos tendo também é o descumprimento da tarefa de casa do próprio governo e vou citar uma para vocês aqui talvez não seja de conhecimento de todos pergunto para o Silas como que está a legislação dentro dessa casa da regulamentação da criação do VAAR poderia responder ou você responderei depois porque esse VAAR dentro do Fundeb do novo Fundeb é o valor adicional aluno ano resultado que é uma complementação que tem que ser criado este fundo ainda este ano para que os municípios recebam essa complementação para a valorização das condicionantes que leva aos resultados e eu sei que o estado de Minas um dos poucos que não cumpriu para a composição desse fundo para a complementação do Fundeb então eu gostaria dessa resposta muito obrigada nós que agradecemos Zé Luiz e a gente vai finalizar com a Marilda que é da direção da CNT Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação Boa tarde a todos e a todas na presença da deputada Beatriz eu cumprimento essa mesa dizer deputada que cada vez que nós viemos esta casa a gente somos educados porque nessa legislatura passada e na que virá nós temos professores a presença da senhora do professor Betão professor Cleito nessa casa tem educado esse parlamento em relação às questões que são concernentes e importantes para nós aos representantes do governo fraternalmente eu estava ali pensando no final dessa atividade pensando vou parafrasear o Frei Beto escola não é sucata professor a escola não é fábrica professor não é sucata e nossos direitos não são escórias e vocês que são da gestão pública não podem ser feitores ou capatazes porque é o lugar que vocês ocupam transitório e o lugar do governador eu quero lembrar com muita propriedade quando eu cheguei nessa categoria eu ainda tinha cabelo ainda e aí eu me lembro que a gente teve um governador muito poderoso que passou aqui nesse estado ele era o rei do estado ele está reduzido a quase nada ao esquecimento porque essa categoria que está aqui foi capaz de construir durante décadas um processo de enfrentamento tão grande que nós demos conta de levá-lo ao esquecimento nas terras mineiras e o governador Zema quando faz isso que a gente está discutindo aqui hoje discute reajuste o rateio do Fundeb um valor irrisório irrisório para o estado e para vocês que ali estão quando a gente pensa você vai lá no Vale do Gurutuba lá no norte de Minas e você chega em qualquer escola daquelas lá e você vê a dificuldade de cada trabalhador e cada trabalhadora no executar da execução da sua tarefa docente e dizer aqui fazer e dizer como foi dito que nós temos hoje o seguinte nós não precisamos de comprar nada na escola eu estou na escola a gente compra a gente gasta do bolso infelizmente eu estou na escola e tenho visto o que o governo tem feito em relação ao ensino médio eu estou na escola e tenho visto o grande sabe qual que é a grande contribuição do Zema para o estado ele faz escola ele faz escola quando o que vocês vêm dizer aqui é o exemplo para a cidade de Betim que tem 139 milhões e não vai pagar a Fundeb também não faz escola quando a nossa rede hoje é praticamente 50% de professores privatizados faz escola quando os diretores de Betim são perseguidos faz escola quando vocês que é o coração da gestão pública do estado através da política que vocês adotam para todo o estado não pense o estado nas suas particularidades não pense educação como algo que é para o futuro educação não é gasto educação é investimento e eu quero perguntar ao Zema e a vocês onde os filhos de vocês estudam o que é que vocês recebem para dar para os seus filhos então vir aqui e dizer para essa categoria e esse governador quando ele faz isso é uma afronta a esta casa aos trabalhadores então o papel de vocês internamente lá é dialogar para que esse recurso seja pago para que o governo ele tenha noção que é um direito direito a esse valor direito ao pagamento do piso direito a dialogar para discutir o que está acontecendo com o ensino médio direito a dialogar com os recursos que tem na educação é preciso que dialogue porque o seguinte governos são passageiros todos nós somos servidores públicos vocês nós mas as pessoas permanecerão nesses espaços e é fundamental que vocês cumpram esse papel da escuta uma audiência urbana que aqui foi que tem sido conduzida para que possa resolver o problema é importante que a gente faça isso porque esse é o papel dessa comissão quando faz a escuta das pessoas que aqui estão porque a escola ela é um dos é um dos lugares que ainda sobrevive e vai passar o tempo cumprindo o seu papel fundamental e cada trabalhador e trabalhadora na escola na superintendência merece todo o respeito obrigada Zé Luiz Betim a gente finaliza com a Marilda que é da direção executiva da CNT aí nós vamos rapidamente aqui para os encaminhamentos nós vamos votar os encaminhamentos que temos quórum para isso e vamos seguir aí os próximos passos uma boa tarde a todos e todas eu quero cumprimentar a mesa na figura da Beatriz Serqueira cumprimentar o Silas o outro companheiro dele para ver Silas eu trago uma grande preocupação comigo a esse ponto que nós estamos a outubro de 2022 o governo de 2020 dezembro de 2022 o governo já sabe se tem rateio ou não impossível você chegar aqui e dizer para nós que não tem possibilidade de rateio que pelo fundo que nós acompanhamos e até pelas suas projeções vai sobrar algum dinheiro então eu acho que precisa de mais boa vontade do governo do estado a resolver o problema da educação governo nos deve reajuste desde do piso desde que ele entrou nesse governo e aí ele apontou 10% o ano passado os 33 ficou para trás nós tentamos negociar com o governo daí a Denise que é minha companheira de mesa tentamos negociar parcelamento de toda forma o governo não teve boa vontade e agora a previsão com o com o até outubro é de 14,5% de reajuste do piso salarial nacional e o governo de Minas Gerais outra vez vai nos dar o calote é preciso que vocês avaliem isto também não basta entrar na justiça porque enquanto não tiver decisão do Supremo Tribunal Federal ou do TJ o piso está valendo tem que pagar tem que pagar sabe e não dá mais para a educação ficar desse jeito e o pior Silas a centralização de poder na Secretaria da Educação está demais e prejudicando toda a escola tudo é pelo sistema implantado pela Secretaria que não funcionam não abrem dá prejuízo ao servidor é preciso que tenha autonomia os diretores de escola como eu tive quando eu fui diretora de escola que nós decidíamos o que era melhor o currículo e tudo para a escola que a gente dirigia para com isso aí chega no final não pergunta a diretora que é que está precisando não pega compra e manda entregar e várias delas me disseram olha aqui Marilda eu não preciso disso eu preciso é disso disso e disso é preciso que haja um planejamento desse governo ele não planeja tão bem as lojas Zema planeje o Estado planeje o Estado nós precisamos de governador coerente com a fala que diz muito obrigado obrigada Marilda passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos os requerimentos estão assinados pela deputada Beatriz Serqueira deputado Betão deputado professor Cleiton e são requerimentos de encaminhamento desta audiência requerimento de comissão 13.693 a deputada e os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhada a governadoria do Estado pedido de providências para pagamento imediato aos profissionais da educação da rede estadual de ensino dos recursos remanescentes do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação Fundeb do ano de 2022 incluindo os profissionais em exercício nas superintendências regionais de ensino e órgão central Fundação Helena Antipoff e Colégios Tiradentes tendo em vista que o saldo financeiro conciliado estimado em 6 de dezembro de 2022 no valor de 2 bilhões 97 milhões 952 mil 839 reais e 49 centavos requer ainda que não seja aplicado desconto previdenciário quando do pagamento dos referidos recursos requerimento de comissão 13.694 de 2022 também assinado pelo deputado Betão deputado professor Cleiton deputada Beatriz Serqueira seja encaminhada a governadoria do estado pedido de providências para ressarcimento dos descontos previdenciários realizados no rateio dos recursos remanescentes do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação Fundeb no ano de 2021 pago aos profissionais da educação da rede estadual de ensino contratados convocados que foram esses que tiveram desconto requerimento de comissão 13.696 de 2022 que seja encaminhado pedido de providências para que os contratos de professores que atuam com aulas de reforço na rede estadual de ensino sejam mantidos até 31 de 12 de 2022 conforme estabelecido na contratação inicial e que seja garantido o pagamento do rateio de férias a esses profissionais requerimentos assinados pela deputada Beatriz Serqueira professor Cleiton e deputado Betão essa solicitação nos chegou ao longo da audiência o que está acontecendo Silas se você pudesse reportar a voz para a gente dessa demanda os convocados estão convocados até 31 de dezembro e foram agora informados que o contrato vai encerrar agora dia 8 dia 12 ou seja ou seja eu não sei como é que eu termino essa frase o que nós estamos pedindo é que seja mantido a contratação conforme foi feita 31 de dezembro que a pessoa recebe o mês conforme ela foi contratada e ela recebe o rateio de férias que é pago no próximo período os requerimentos estão o primeiro requerimento diz respeito exatamente já ao posicionamento desta audiência onde nós queremos que seja pago a todos os profissionais da educação sem excluir aqueles que foram excluídos no rateio de 2021 colégio Tiradentes fundação Helena Antipof servidores da superintendência regionais de ensino e órgão central e com o valor o valor conciliado conforme o valor conciliado diz que é o dinheiro que está em caixa gente conforme o dinheiro que está em caixa os requerimentos estão em votação há deputados os deputados que discordam dos requerimentos por favor se manifestem ao chat ou pelo microfone não havendo manifestação em contrário os requerimentos estão aprovados eu passo as considerações do deputado Betão pessoal pedi para a Bia para poder votar os requerimentos antes porque eu vou ter que pegar a estrada lá para Zola da Mata amanhã é feriado aqui mas lá na região não então já está com serviço para depois o Silas poder dar resposta então vou ter que me retirar aqui mas só fazendo a observação esse último detalhe aí que esse último requerimento que a Bia falou sobre o encerramento de contratos é muito problema que está arrumando muito problema que está arrumando com a vida dos profissionais de educação no final do ano teve problema da carga horária questão do vice-diretor ser eleito agora a interrupção do contrato antes do dia 31 das terceiras é um disparate esse governo o que ele está fazendo nós estamos aqui na comissão da educação em conjunto com o sindicato que eu acho que o sindicato tem um papel muito importante nisso aqui e nós estamos muito alinhados pelo menos os três profissionais da educação que fazem parte da comissão que são cinco profissionais são cinco membros na comissão eu deputada Beatriz deputado do professor Cleito então nós estamos antenados aqui com essas discussões estamos deixando o mandato à disposição e eu deixo um abraço para vocês aqui tá bom pessoal obrigado aí muito obrigada Betão bons trabalhos boas atividades parlamentares vou passar as considerações finais do Silas veio aqui representando a Secretaria de Planejamento e Gestão e o secretário que é subsecretário de Administração da Secretaria de Educação eu disse a ele no início que várias demandas que poderiam ser trazidas dizem respeito ao governo então naquilo que você puder ser porta-voz para o governo e nos dar retorno via comissão outras nós já aprovamos requerimentos e os requerimentos então já são a resposta de encaminhamentos desta audiência então a gente passa a palavra para as suas considerações finais e na sequência eu ainda faço alguns procedimentos para a gente encerrar tá bem? você quer falar para o Lito? primeiro assim independente da divergência que tem entre os servidores e o Estado acho assim o importante é nunca interromper o diálogo o diálogo ele tem que sempre estar mesmo com as discordâncias a gente tem que continuar debatendo então assim eu acho que é assim que as coisas evoluem e é assim que as coisas modificam então assim primeiro deixar aqui um abraço para vocês eu acho que que essa discussão assim ela é importante do ponto de vista funcional óbvio e o Estado também assim do ponto de vista técnico a gente tenta na medida do possível estar também discutindo e defendendo os nossos pontos mas assim o que não pode assim é nunca parar de discutir é sempre manter essa linha esse canal aberto e aqui eu deixo a pessoa da Beatriz Serqueira que preside essa comissão é um abraço a todos e que todos possam retornar ao lares de vocês com segurança e com maior segurança possível obrigada Silas pela presença obrigada Silas pela presença aqui conosco muito importante quando a gente faz uma audiência a Secretaria de Educação atende as nossas solicitações e encaminha um representante porque esse espaço é para a gente mediar e para a gente achar soluções e a gente não desiste e não se cansa de fazer esses processos então agradeço agradeço as informações muito obrigada considerações Denise você quer fazer considerações? só despedir é só continuar aqui com a lista das presenças aqui que eu parei em Janaúba Januária subsede Homo Levado Giz de Fora Leopoldina Catagazes Montes Claros Manga Manhuaçu Pirapora Ponte Nova Pouso Alegre Salina Santa Vitória Teóflotone Uberaba Uberlândia Belo Horizonte que a gente não colocou e Contagem também Viçosa não já tinha lido Viçosa da outra vez é porque agora estou continuando a ler bom retorno para todos os companheiros e companheiras boa viagem ah eu estou vendo o bar eu li gente o bar na primeira bom retorno a todos e todas segunda-feira nós estaremos aqui para acompanhar a o Assembleia Fiscaliza acompanhar aqui da daqui da da comissão né acompanhar e bom retorno a todos mas aqui que encerra a deputada estou só despedindo tá peraí viu gente obrigada Bia pela disponibilidade obrigada Denise pessoal ao encerrar eu queria fazer uma observação antes disso eu quero fazer a leitura de um e-mail que eu recebi no decorrer dessa audiência cara deputada houve alteração na resolução porém a SRE Passos que a SRE é que coordena o município em que o trabalho impôs que não vai haver alteração no que já foi feito ou seja eu irei perder um cargo se depender deles como proceder eu vou deixar a pergunta para que os representantes do governo que fizeram a negociação aqui na casa com o bloco com o líder do governo com o nosso bloco nos ajude a responder essa professora vai perder o cargo a minha observação o ponto mais importante dessa audiência eu escutei todo mundo eu li o governo um pouco antes de nós iniciarmos as discussões o governo publicou uma notícia na agência no site dele sobre os recursos do Fundeb distribuiu nota à imprensa eu li tudo e observei tudo sabe qual foi o mais importante? ninguém falou que o dinheiro não tem vocês observaram? o Diego apresentou os dados o dado é o saldo quanto é que tem no banco quanto é que tem de dinheiro do Fundeb a nota do governo a apresentação trazida aqui que trouxe uma série de elementos que compõem como é que está sendo investido os percentuais ninguém disse não gente esse dinheiro não tem e também ninguém disse não gente esse dinheiro já está comprometido então o que eu desejo é que nós continuemos persistentes para que os recursos do Fundeb sejam corretamente aplicados tem o dinheiro então nós já aprovamos aqui na comissão a solicitação é uma posição da comissão de educação já aprovada para fazermos o rateio ou o abono para que os recursos possam ser disponibilizados a categoria como forma de abono como as regras do Fundeb determinam sem excluir ninguém acho que esse é o ponto alto dessa audiência gente tem o dinheiro ninguém disse que não tem ninguém disse que ele já foi gasto ninguém de todas as teorias trazidas aqui ou justificativas o orçamento que é imprevisível as circunstâncias do que ainda pode se acontecer em dezembro de tudo o que foi dito tem o dinheiro então vamos cuidar agora para que os recursos do Fundeb sejam corretamente aplicados com o abono aos profissionais de educação que nesse momento de dezembro é o que nós podemos solicitar para 2023 é a carreira é o salário porque aí não exclui ninguém os aposentados com paridade ficam plenamente atendidos porque quando você discute carreira ou vencimento básico você não exclui ninguém é o ponto alto dessa audiência o dinheiro tem o dinheiro tem então agora nós queremos que ele seja corretamente aplicado onde deve ser aplicado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos convidados do Silas Fagundi subsecretário de administração da Secretaria de Estado da Educação aqui representando o secretário Igor e a secretária Luísa Barreto secretaria de Educação e CEPLAG agradecemos o Felipe superintendente central de administração financeira da Secretaria de Fazenda aqui representando o secretário Gustavo Barbosa Diego Severino Rossi coordenador técnico do DIES e subsessão do Sindhute Rogério Correia deputado federal Denise Romano coordenadora do Sindhute agradecer a turma da APG da UFMG através da Carla Santos que esteve aqui também aprovamos posicionamento contra os cortes do orçamento da execução do orçamento federal e pelo pagamento imediato das bolsas que são essenciais são mais de 200 bolsas no país a comissão já tem posicionamento agradeço então a todos que tiveram desejo um bom retorno a todos que vieram de outras regiões de Minas Gerais que viajem em paz com tranquilidade e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos graças a Deus trossupr�a coma olfora graças a Deus trossupr�a coxo di tais Obrigado.